É só isto que eu te quero perguntar. Queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho? Hoje vamos aqui falar com o André que está a encabeçar este projeto superhumano.ai e ele tem inclusivamente um curso e uma comunidade associada a este projeto e vamos sacar aqui informações, dicas do André relacionadas com a inteligência artificial. André, estava aqui a dizer-lhes que... Olá a todos. Boa tarde. Mais cedo porque a conversa estava demasiado boa. Estava muito boa, sim. Eu ainda fiquei agora mais um minuto na sala e a pensar, porquê o Pedro não está aqui? E depois é que me lembrei. Ah, o Pedro enviou-me dois links, deixa-me buscar o outro. Exato. Muito bom. Olha, eu estava aqui a falar um bocadinho do teu projeto superhumano.ai Quem quiser saber um bocadinho da tua história, o episódio da conversa que estivemos agora a gravar é o episódio do podcast número 119, do podcast da ave rara. Diz-me, André, superhumano.ai Ah, já temos aqui o Salomão também a chegar. Olá Salomão. Do Daniel Sérgio, também já está aqui presente. Viva! Superhumano.ai Já falámos no episódio do podcast, mas explica-me aqui um bocadinho. Tu quando saíram estas ferramentas de inteligência artificial, ficaste louco? Certo? Conta-me. Ah, fiquei, fiquei. Não fui apanhado completamente de surpresa pelo chat GPT, pela versão que nós conhecemos, com interface, até porque a API do chat GPT já tinha saído em setembro. Para quem não sabe, eu sou da área de engenharia informática, sou mestre em engenharia web e doutorando de engenharia informática, portanto, desde 2021 que já vinha a trabalhar com inteligência artificial e já tinha percebido a potencialidade. Ou seja, já estavas muito, foste um bocado precoce nesta área, ou seja, já estavas a encabeçar... De certa forma, porque sabes, uma das coisas que eu mostro nos cursos é que a inteligência artificial, apesar de ser uma coisa nova, começou em 1950. Já existe há muito tempo, já é uma coisa velha, já é uma tecnologia quase, quase, quase velha. Claro que o chat GPT, pelo facto de ter um interface muito simples e uma linguagem natural parecida com a linguagem humana... Achas que foi isso que facilitou a adoção tão rápida por parte de pessoas comuns? Sim, porque a tecnologia em si até já tinha sido disponibilizada uns meses antes, em setembro, mas era uma tecnologia que te permitiria colocar aquela inteligência nos teus produtos. Tu tens uma API e tinhas que colocar, de certa forma... Põe-te lá para quem não percebe, o que é uma API? Uma API é uma ligação que se faz ao site, ao site, à plataforma da OpenAI e que permite interagir com o motor GPT, porque o chat GPT, o nome é só chat, o GPT é um modelo. O GPT é um modelo, aliás o T é de Transformers, é um nome que as pessoas normalmente acham sempre engraçado. Pera, 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 explica lá isto, imagina que estás a explicar isto para o meu pai e para a minha mãe que tem a quarta classe, o que é, porque eu já pus a minha mãe e eu usava o chat GPT. Então, mas... Chat GPT. Explica, que coisa é esta poderosa, ou seja, porque até aqui já toda a gente percebeu o chat GPT e é fácil e pergunto-lhe coisas e não sei o quê, mas tu estás a dizer que isso é só coisa de conversação. Há aí uma coisa que é o GPT é o mais importante, o que é isso? Sim, que é um modelo, é um modelo, sabes, é curioso porque foi desenvolvido pelos investigadores e académicos da Google, em 2017 apresentou um artigo que se chama Attention Is All You Need, que trabalha com uns algoritmos muito complicados que dão um nome, que criam um mecanismo de atenção e o mecanismo de atenção consegue pegar numa frase que eu escrevo, não considerar sequer a posição numa fase inicial e perceber quais são os elementos que requerem maior atenção. O cão apanhou a bola e eles vão perceber que o cão é o sujeito ativo e que é onde nós estamos a pôr um maior ênfase e a resposta depois é proporcionada por esse algoritmo com uma forma apenas probabilística. Portanto, o chat GPT não sabe nada, nada do que ele nos diz é conhecimento. O que ele dá é letra a letra ou palavra a palavra, é um token que se chama no modelo de GPT, ele dá um token e calcula qual é a probabilidade, mediante todo o conhecimento que nós inserimos lá, da palavra seguinte. Então ele diz a palavra seguinte e calcula a probabilidade da seguinte e a probabilidade da seguinte. Ah, é uma coisa que vai aprendendo e cada vez está melhor, cada vez é mais provável que a palavra seguinte esteja correta em função das anteriores. Sim, porque existe uma função na OpenAI e na Inteligência Artificial que se chamam treinadores da AI, que é alguém... Humanos? Humanos, exatamente. Existe esta profissão de treinador de AI e há um humano, como eu e como tu, que avaliam a resposta, as respostas dadas pelo chat GPT, porque foram treinados milhares e milhões de vezes antes desta resposta que nós vemos e mesmo essa às vezes é um grande flop, mas eles vão dar à Inteligência Artificial, nós também podemos dar. Se reparares no chat GPT, depois de cada resposta podes pôr thumbs up ou thumbs down para ajudar o GPT a melhorar e fazem... Ok, é a mesma coisa que fazes, são os tais algoritmos matemáticos que, por exemplo, há dias um amigo meu estava-me a dizer, epá, na Netflix não me aparecem sugestões, não me aparece nada de jeito, não sei o quê, e eu disse-lhe, tu classificas as séries que gostas e as que não gostas? E ele, não, mas devias. É, isso é muito notícia. Porque o algoritmo vai-te mostrar mais coisas relacionadas com aquilo que tu gostaste e vai deixar de te mostrar coisas que tu disseste assim, epá, não gosto disto. Sim, o tipo de Inteligência Artificial da Netflix é diferente do chat GPT. Há dois tipos agora, principais, que é o determinístico, que é o da Netflix. Basicamente há umas linhas de códigos, ele parece que conhece os nossos gostos, mas não conhece. Aquilo é uma linha de pré-condições que foram desenhadas por um ser humano e que tu ou cumpres umas, não cumpres outras e o algoritmo depois calcula mediante essas pré-condições. Certamente que uma delas é o like numa dessas séries. Uma das pré-condições é, se o user fizer like nesta série, mostra aquelas que foram etiquetadas com estas etiquetas. Essa é a determinística. O chat GPT é um modelo novo, agora muito em voga, que é generativa. Ela pega em conteúdos que já existem e cria algo novo a partir desses conteúdos. Não cria nada de novo, portanto... Pode ser fantasia. Podemos chegar a coisas incorretas. Sim, sim. Há um fenómeno que se chama mesmo a alucinação no GPT, que é quando o chat GPT responde algo que não tem absolutamente nada a ver com o que estávamos a perguntar. Não é muito comum, mas há esse fenómeno da alucinação. Mas esse conteúdo do chat GPT, e aqui estamos a focar, não é? Parte um pouquinho mais nas limitações, também para percebermos um pouquinho o que é que é a inteligência artificial ao dia de hoje. É uma inteligência artificial que se chama estreita, narrow ou fraca, porque de facto é uma inteligência artificial que faz funções muito bem feitas, mas só faz as funções para o qual um humano, e assim também muito inteligente, o programou. Basta pensarmos, um robô que esteja num armazém, não sabe fazer uma tarefa tão simples como virar um hambúrguer. Não sabe, não tem capacidade para isso, a não ser que vá lá uma equipa e que o programa, e que lhe coloque uns sensores e uns atuadores, ou seja, uma espátula ou uma coisa assim, e depois ele pode virar o hambúrguer. Mas não é uma espátula artificial, nada parecido com aquilo que vemos nos filmes, ou às vezes na comunicação social, será que vai tomar conta do mundo e tal? Não consegue. Se não sabe virar um hambúrguer, não consegue tomar conta do mundo. O chat GPT, por muito evoluído que seja, ele foi programado para aquilo, e ele só sabe realmente fazer aquilo, e às vezes até com alguns erros como nós já vimos. Nesta fase estamos muito longe dessas fantasias de uma inteligência artificial geral, ou super inteligência, em que a inteligência artificial seja capaz de se autoprogramar e de ter objetivos próprios e intenções próprias. Mas podemos chegar lá? Podemos. Neste momento os especialistas discordam entre si. Não sabem se chegaremos em 10 anos, em 100 anos, ou se eventualmente podemos chegar. O que eu posso dizer é que neste momento não sabemos como fazer isso. Portanto, não é a realidade. Eu tenho de seguir aqui o canal YouTube OpenAI. Eles lançam demasiados vídeos. Eu mesmo tendo muito tempo não consigo consumir tantos vídeos como eles lançam aqui. E temos aqui um vídeo que vi agora há pouco tempo, que tinha alguém do Shopify, tinha da Salesforce, é este vídeo aqui, da Business of AI. Sim, claro, essas empresas não é muito atentas. Sim, e eu achei piada, porque por exemplo o Shopify, uma coisa simples, ele disse, pá, isto é a coisa mais banal de todas, mas deu um exemplo giro de, tens um site em que pedes ao GPT, ou seja, agora estou a perceber o tal mecanismo que está através de uma API, não é? Ligada ao modelo. Do modelo ao Shopify e dizes assim, transforma o layout, o tema do meu site em algo mais de inverno, e aquilo põe as coisas mais de inverno, as de árvores sem folha, estás a ver? Isto é giro porque é uma alteração de código, basicamente é, não é? Sim, sim, sim. É algo em que a inteligência artificial generativa é muito boa, porque consegue, portanto, tem o conhecimento todo, quase todo, que nós temos como humanidade, livros, páginas de internet, wikipédia, treinadores específicos, bases de dados, como a OpenAI já revelou, que naturalmente iria querer ter acesso privadas com informação que não é informação disponível online, portanto é simples para um sistema destes de inteligência artificial saber quais são as características que o ser humano, portanto, que nós associamos que são em verniz, e depois aplicá-las através da geração de código, que é algo que também, onde a inteligência artificial trabalha bastante bem, não é? Não, mas só pensando nisso, é uma coisa, ok, é uma, estamos a pegar num pormenor, mas alguém que chega ao pé de um web designer e diz assim, epá, agora durante esta época natalícia eu gostava que o meu site tivesse uns motivos mais não sei quê. Um web designer, para fazer isto, a alteração significativa num template de um site, ainda dá algum trabalho, conseguindo ter... Olha, dá, dá, primeiro vai-te dizer que faz para a semana e só pega no mês assim, isso já é... Já passou o Natal! Já tens que ir com o mês de antecedência, portanto, se queres para o Natal, Tens que ir em Junho, tens que ir em Junho, e eu sou o web designer, portanto, contra mim, contra mim, falo, não é? Tens que ir em Junho para começar a fazer no Natal. Apá, e depois é assim, é muito relativo, é difícil, é um processo iterativo que a maior parte das pessoas não tem tempo, exige interação, exige reuniões e não é perfeito. E já viste como uma coisa tão simples ligada, o tal GPT ligado, pode ser, neste caso, a AeroShopify, mas qualquer dia pode ser a um site Google, o Wordpress. Olha, coloca aí, por exemplo, framer.ai. Framer.ai. Sim. Framer.ai. Coloca aí, olha, ele também funciona em português, eu tenho utilizado em inglês, funciona bastante bem, coloca aí um site para o podcast, diz de que é que é o podcast, porque ele dá uns nomes muito criativos ao podcast. Por aqui, espera aí, tem que... Já não está a partilhar, podes colocar aí que é um podcast de empreendedorismo e... Até, mas onde é que escrevo? Começo a escrever aqui na folha branca? Não, não, volta atrás, volta atrás, onde estava? Na página inicial? Aí, aí na linha? Escreves aí. Escreve o quê? Create a website. Create a website. For a... Sei lá, entrepreneurship... Website... Podcast. I like yellow and black. Qualquer coisa assim. Vamos ver aí. Podcast. I like... Black... I like the colors, não é melhor? Colors... Black... Sim, sim, mas... And yellow. A aparecerá... Tem que ficar aqui parecidinho com o teu... Com o teu livro. Yellow... Podes fazer Start with AI. Fica parecido aqui com este livro. Ave rara. Não sei se vocês já têm, se não têm, deveriam, porque é muito fixe. Ele está a criar o website. Be with... Chama-se Be with... Be with... Não sei o que é que diz por baixo. A vantagem deste website, por exemplo, no Framer, é que ele é totalmente editável. Tudo o que vai ser escrito e as imagens. Ah, pois é. Unleash your inner business beast. É isso. Leva. Espetacular. Welcome to be the business with them in disguise. Ou seja, ele está aqui a criar páginas. É isso? Sim. Ah, já com... Subscribe, listen. Já com o formulário. Tu podes editar tudo isso. Podes-lhe dar o nome. Agora, with.framer.ai. Do lado direito. Isso já tem a versão mobile, tem tudo. Se fizeres aí, acho que se puxares para o lado, já te vai aparecer. Como é que é? Agora aí, podes pôr o nome. Be with, não é? Vamos ver se ainda tem. Deixa eu ver. Be with. Se não tiver be with, traço podcast, por exemplo. Não dá. Põe traço podcast. Põe em minúsculas só, porque ele é case sensitive. Não devia, não é muito inteligente. Ah, pois é, olha. E assim deu. Publish. Coloca o link aqui no chat, se tiveres hipóteses. Qualquer pessoa, neste momento, em qualquer lado do mundo, pode aceder ao teu site do podcast. Era só pôr agora aí os teus links. Se quiseres ir ao chat GPT traduzir para português. Então foi aquele site que tu disseste no episódio 119. Sim, sim, foi esse que eu falei. Estava aqui o Daniel a perguntar quando é que sai o episódio. Confirma-se que é em menos de 5 minutos ou não? No dia 18 de Dezembro vai sair a conversa que eu e o André estivemos a ter para o podcast. Estava rara. E ele disse que é possível fazer um site em menos de 5 minutos. Sim, e sem precisar ainda um webdesigner de mancarveres. Murdeu. O webdesigner murdeu. Olha, mas isto agora está tudo em caixas editáveis e eu depois posso... É tipo Canva. É mais ou menos tipo Canva, não é? Agora é um WordPresszinho, editas tudo. Essa versão que tu publicaste, estamos a falar de um website publicado, não é a versão local. Ele está online, tem o subdomínio, só o framer.ai, mas nem sequer fica mal para um projeto que esteja a começar. Mas quem quiser, agora faz aí a versão premium e retira o framer.ai. Fica só o bioid.com ou bioid.pt. Ou seja, é uma excelente solução para quem for de outras áreas. Não substitui um webdesigner. E até para testar. E até para testar. Deixa-me cá. Vamos fazer um site para este produto ou esta ideia que eu tive. Para fazer um MVP. Faz um MVP, não é? Um Minimum Viable Product. Tem a sua ideia. Quer fazer o seu e-book ou fez o seu e-book. Fez o seu vídeo. Em vez de fazer um upload simples no YouTube, faz um upload simples. Coloca o link aí, partilha o seu site ou põe o seu site no link do Instagram, por exemplo. É muito mais, quer dizer, passa muito mais autoridade alguém clicar e ter aí um website. E ter um vídeo, com os contactos, com um testemunho, do que não ter nada. Portanto, não substitui o webdesigner para outras funções. Um webdesigner aí, claro que também pode fazer algo muito mais completo, até com a ajuda do que alguém que não tenha conhecimento. Mas está ao alcance de todos. Lá está o objetivo do ser humano. É isto. É sermos super-humanos. É podermos de uma forma. E o Pedro sabe que eu não tenho tido uma ótima experiência a nível de gestão de equipas. que eu sou alguém que venha de um trabalho bastante individual, não é? E que mantenho e que ainda não tenho, não tenho tido as melhores experiências, como muitos empresários e empreendedores me vão estar a compreender. E portanto, neste momento, eu tenho duas hipóteses. Que é, André vai estudar e continuar a desenvolver competências de gestão e como escalar uma equipa e passar a ser uma pessoa diferente. Certamente, a partir do momento que temos uma equipa, é como ter filhos. A nossa vida muda e somos pessoas diferentes. Ou o André atinge os seus objetivos sozinho com a inteligência artificial. Sozinho, uma forma de dizer. Sendo super-humano. Sendo um super-humano. Porque temos que ser hoje em dia... Gosto muito deste domínio, super-humano.ai. Está muito bom. Temos que ser super-humanos, porque hoje em dia, se estamos neste mundo digital, nesta economia digital, de facto, não conseguimos, não sei, com grandes competências, com grandes ferramentas e, claro, com um ótimo produto, sempre, não é? Começar pelo produto. Muito dificilmente conseguimos um alcance online, muito dificilmente conseguimos levar o nosso produto a mais pessoas. Então, o objetivo é este, é ser super-humanos, é ser super-humano, é formar muitos super-humanos como já estamos a fazer, que pertencem à comunidade e que aprendem com poucos, com custos, poucos ou nenhums. De forma mais ou menos individual, naturalmente, que aqui não desvalorizando todas as pessoas com quem nos cruzamos e fazem parte da nossa vida, mas para este trabalho mais pesado, para essa situação que falavas, trocar o site, fazer operações mais rápidas, mais ágeis, que possamos fazer sozinhos e com tão boa qualidade ou melhor do que aquela que faríamos muitas coisas. Com um designer, sim. Eu sou da área, a minha licenciatura é em sistemas multimédia, portanto eu começo até pela área do design. E eu ontem pedi uma foto ao chat GPT, que foi... Podes partilhar a tua tela, queres partilhar coisas? Sim, deixa eu ver. Fazes cá em baixo apresentar? Devo ter aqui à mão. Pedi uma foto, um prompt assim, muito rápido. O que é um prompt? Explica para quem não usa. É o prompt, é o comando ou a instrução que nós colocamos no chat GPT para obter os resultados, uma interação. Um prompt que muita gente ainda coloca perguntas e que é logo algo que nós começamos logo por aprender a primeira slide dos cursos é, o chat GPT não é o Google, não é para fazer perguntas. Então não fazes perguntas, ok. Não, chat GPT é para nós darmos instruções e instruirmos e colaborarmos tal e qual como se estivéssemos a falar com o nosso sócio, com o nosso webdesigner. Em vez de eu perguntar como é que se faz uma campanha de marketing, e se calhar eu vou a Google ou eu vou a YouTube, o que eu vou dizer é chat GPT, age como um profissional experiente de marketing na área dos cursos online, por exemplo, ou do coaching, e cria-me um plano de marketing para um mês, para as plataformas Instagram e TikTok, sem que eu tenha que aparecer, por exemplo, requisitos que eu posso colocar, com um budget de 25 euros para... Até mas espera aí, podemos fazer isso. Queres que eu escreva aqui? Sim, pode escrever. Porquê? Estava-me a lembrar, por exemplo, nós temos aqui o fundador da Moio, que é uma das pessoas que está também... Da Moio, de Coração de Interiores, viva! Exatamente, exato. E eu lembro-me que ele tinha perguntado, que ele também já esteve no podcast, à conversa, e ele tinha perguntado a uma altura lá no Telegram, no grupo exclusivo do Trabalhar 4 horas por dia, tinha perguntado, pá, em termos de produção de conteúdo, eu tenho aqui algumas dificuldades de desbloquear ideias e não sei o quê, e eu lembro-me que escrevi o que tu dizes, não é, o chamado prompt ao chat GPT, mas nós temos que ser específicos a pedir e pedir que ele nos apresente, sendo um especialista em determinada área... Olha, essa parte chama-se personagem, eu tenho uma framework que se chama projeto, em que eu partilho as várias vertentes que transformam um prompt em algo que realmente nos dá uma resposta útil, personalizada, única. Queres partilhar algumas? a um senhor do café, a resposta vai ser diferente, certo? Ok. O chat GPT é igual, tu conforme a personagem que lhe pedires para ele assumir, o foco dele... Que tipo de personagem estás a chamar para te ajudar, é isso? Exatamente, exatamente. Olha a pergunta, por exemplo, abre aí o teu chat GPT, é uma coisa muito engraçada que eu gosto de fazer. Vou partilhar aqui, diz. Vamos perguntar a opinião sobre, sei lá, o que é que é uma algo, sobre o empreendedorismo. Mas assim, do nada, diz-me qual é a tua opinião. Sim, chat, escreve assim, chat. Chat. Fala-me sobre o empreendedorismo digital. Sobre o empreendedorismo digital. E o fazer dinheiro online. Fazer dinheiro online. Sobre o ponto de vista de... E agora, pois... Dois pontos. Donald Trump. Donald Trump. Tony Robbins, vírgula Tony Robbins, exatamente, ou assim... Pode ser assim separado? Não, não, é melhor assim. Eu dou o shift enter para ele passar para a linha de baixo? Exatamente. Se eu der enter, se calhar ele não faz... Não, 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 se der enter ele mandava. Ok, pronto. Fizeste bem, fizeste bem. Tony Robbins é com dois Bs, não é? Acho eu. Exatamente. Ele com o B e o The Rock. The Rock. E tu vais ver que este simples pedido te vai dar três respostas totalmente diferentes. Uma parece mesmo o Donald Trump a falar, a dizer que é o maior online, que ele é que é o melhor. Outra vai ser o Tony Robbins que vai dizer, depende do que é o sucesso, para ti. Estamos esperando, vamos já ver, posso pôr? Podes. E a terceira vai dizer, é, tu chegas lá e partes aquilo tudo e não sei o que é mesmo aquela resposta que se está à espera do Dwayne Johnson. Exato, deixa-me ver aqui. Se puderes fazer aí o teu resumo e... Sim, ele está a escrever. Portanto, Donald Trump. Antes de se tornar o 45º presidente dos Estados Unidos, era conhecido pelo seu império imobiliário e as suas incursões no mundo dos negócios. Se Trump expressasse a sua opinião sobre o empreendedorismo digital, provavelmente destacaria a importância de alavancar a marca pessoal. Ele é conhecido por ser uma figura mediática e provavelmente destacaria a necessidade de criar uma presença online forte e impactante. Vamos só fazer aqui uma correção ao prompt, que também é uma das partes, porque nós também não explicámos bem, não é? A pergunta foi assim um bocadinho rápida. Vamos colocar, eu quero a resposta dos próprios, como se fossem os próprios a responder. Porque fica muito melhor ouvi-los na primeira pessoa. Ah, ou... Responder. Nós não colocámos os requisitos, que é o R, não é? E os objetivos, também não colocámos aqui. É ele que está a falar agora? Agora já é como se fosse o Donald Trump a falar. E percebe-se melhor. Então Donald Trump diz o seguinte. O empreendedorismo digital é chave para o sucesso nos dias de hoje. Você precisa... Ah, isto está em português do Brasil. Espera. Ok, podes colocar aí. Formata para português europeu ou português de Portugal. Formata para português... Eu normalmente não uso traduz, porque eu não gosto de traduzir. Eu gosto que o chat coloque o texto num outro idioma, mas mantendo a lógica e não traduzindo a letra. Formata os textos anteriores para português de Portugal. Pode ser assim? Sim. Ok, então Donald Trump. O empreendedorismo digital é a chave para o sucesso nos dias de hoje. Tens de construir uma presença online tão grande como a minha torre em Nova Iorque. Exatamente. Já estamos a ver o estilo use, não é? Já estou a imaginar o Donald Trump a dizer. Exato. Utiliza as redes sociais, fares marketing agressivo e não tenhas medo de mostrar a tua grandeza. Diversifica os teus investimentos online e está sempre um passo à frente. Se não estás online, estás a perder grandes oportunidades. Lembra-te, o sucesso digital é o novo padrão de grandeza. Olha a palavra grandeza. Exatamente. Já estamos a ver aqui um foco. A mesma pergunta, vamos supor que isto é uma pergunta séria para o nosso trabalho, que é importante. Leia agora a segunda resposta. São três pontos de vista totalmente diferentes da mesma ferramenta. Tony Robbins, o que é que ele diz? Estão a dizer assim, o empreendedorismo digital é uma jornada que começa internamente. É uma jornada, vê-se logo, que é da área do coaching. E internamente, assim, em introspectiva. Palavra mesmo de coach, a nossa jornada. Encontra o teu propósito, descobre as tuas paixões e alinha os teus negócios com esses princípios. Olha os termos todos. Exatamente. Desenvolva as tuas habilidades interpessoais e de liderança, pois serão tão cruciais quanto qualquer estratégia de marketing. Uma abordagem de dentro para fora, muito diferente da abordagem do Trump, não é? Que era de fora para dentro. Não falou em nenhum momento de desenvolvimento pessoal. Não, não precisa. E agora o The Rock? O Trump não precisa. Não precisa. O The Rock. Ah, mas espera aqui, aqui ainda tinha. Procura não apenas o sucesso financeiro, mas também o equilíbrio. E a satisfação pessoal. O verdadeiro sucesso online começa quando te ligas contigo mesmo e com os outros de maneira significativa. Verdade. Só faltava fazer aquela voz agora. Aquela voz. Até o Dwayne The Rock Johnson. No mundo digital, tal como na luta livre, autenticidade é a chave. Constrói uma marca sólida, sê-te o próprio e liga-te diretamente com a tua audiência. Utiliza as redes sociais para mostrar o que tens de melhor, mas também para ser vulnerável. A resiliência é crucial. No ringue e nos negócios online vais levar alguns golpes, mas é assim que cresces. Está sempre pronto para te adaptar, porque no mundo digital, tal como na luta livre, a agilidade é o segredo para a vitória. Ou seja, visões completamente diferentes. Exatamente. A mesma pergunta, a mesma ferramenta, três respostas totalmente diferentes. Todas estão certas, todas estão erradas, depende muito daquilo que nós procuramos e que devemos ser nós, melhor que ninguém, a indicar qual é a resposta que eu quero. Deixa-me tentar resumir. Portanto, a partir de agora, metermos na cabeça que entramos num chat GPT, não estamos a fazer pesquisas no Google, estamos a convidar uma persona a respondermos a dúvidas nossas. É isso? E que a resposta vai ser tão boa quanto a instrução, tal e qual como quando falam com um membro da vossa equipa ou com um freelancer. Se as instruções forem vagas e amplas e abstratas, a resposta será provavelmente vaga, ampla e abstrata e que não nos ajuda em nada. Se for para fazer uma estratégia digital, por exemplo, não nos ajuda em nada. Vamos receber a mesma que toda a gente recebeu. Uma expressão agressiva. Eu costumo dizer, imagina que tens uma máquina. Se metes lá a merda, não posso estar à espera de receber pudim. É isso? É isso. Tal e qual, tal e qual. A qualidade das poucas certezas que há neste momento, há muitas dúvidas, não é? Nós falámos um bocadinho sobre isso no campo da inteligência artificial. Há duas coisas que eu assumo como sendo factuais e a base de partida. E eu, portanto, no doutoramento, sou, trabalho na área da ciência, tenho artigos científicos escritos e publicados internacionalmente. Portanto, aquilo que eu falo e que normalmente quando faço, quando assumo algum tipo de parâmetro é porque tenho incidências que realmente fazem partir desse ponto. Não é porque achas, não é? Porque acho, não é porque acho, mesmo que seja, se não for científico, mesmo que seja que eu assuma, assumo com base nos parâmetros que estou a ver. E o primeiro é, esta colaboração entre o humano e a inteligência artificial veio para ficar, não vai ficar com o chat GPT, vai-se espalhar de uma forma mais orgânica um pouco por todo o lado, inclusive, como já vimos, ao nosso peito ou no nosso pulso, e que o sucesso da próxima geração de empreendedores, dentro de cinco anos, será ligado diretamente com esta área. Tal e qual como quando vimos a internet e quando explodiu a internet e depois o YouTube, o sucesso teve muito ligado àquilo que eram essas áreas. Mas não achas que já anda muita gente iludida com, eu peço ao chat GPT a descrição de um produto e a imagem de um produto, ponho isto à venda e está feito? E vou vender? Sim, só isso por si não é suficiente, não é? O chat GPT é uma excelente ferramenta para nos ajudar a trabalhar uma ideia que nós temos e que somos a pessoa certa também para a colocar em andamento. Como eu dizia no outro dia, num dos cursos, vocês achavam que fazia sentido, isto respondendo uma pergunta de alguém que viu um curso que ensinava a fazer e-books sobre todas as áreas, mesmo sem ser especialista, que custava para aí 2.500 dólares. Claro. Sem ser especialista com AI. E a pessoa perguntava-me se eu achava que valia a pena. E eu respondi com uma pergunta, foi, então e eu agora, para a semana, vou pôr um e-book à venda que é doces de cozinha sem açúcar para o Natal. Isso faz algum sentido? Eu sou a pessoa para vender esses e-books, eu vou-te dizer o que é que acontecia. Eu não vendia e-book nenhum, porque eu não tenho autoridade para vender bolos de cozinha, e ainda perdi aos meus alunos o respeito e a autoridade para os meus alunos de inteligência artificial. Portanto, isso seria o maior tiro no pé, era começar para aí a falar de todos os temas e mais alguns. Agora, se a pessoa já tem uma padaria, se é um bom padeiro e se tem bons bolos, aí sim pode utilizar a inteligência artificial para descrever o sabor desses bolos de forma que a pessoa não consegue. Porque é um estudante padeiro, não é? Não é um escritor como a Lúcia Julião, não é? Exatamente. Olha, eu fiz uma experiência há pouco tempo com o ChatGPT. Até que posso mostrar aqui, e já temos aqui uma pergunta do Daniel da Start Simple, mas já lá vamos. Por causa do ChatGPT Turo. Mas já lá vamos. Eu, o que é que eu decidi fazer? Cidi pedir ao ChatGPT para, ou seja, eu já tenho vários anúncios bem afinados no Facebook e no Instagram, e eu já tenho identificado quem é o público-alvo dos meus cursos, dos meus livros, tatatá. Mas, num exercício de chamar este amigo para me ajudar um bocadinho a melhorar aquilo que eu já faço e que até está a trazer excelentes resultados, eu pedi ao amigo ChatGPT para criar um público-alvo, em inglês chama-se um Buyer Persona, não é? Exatamente, sim. Para o meu curso online. Então eu disse assim, tenho um curso online como fazer investimentos em empresas cotadas na Bolsa e pretendo que crieis um Buyer Persona interessado em investir as suas poupanças em empresas cotadas na Bolsa. O Buyer Persona deve ter interesse em subscrever o meu curso online anualmente por 199,77€. Pronto. E ele escreveu-me aqui qual era o perfil das pessoas. E ele disse, em termos geográficos, em termos psicográficos, comportamentais, e ele disse, nome João Silva, idade 32 anos, analista de dados, rendimento anual, localização em Lisboa, tal, tal. E depois por aqui abaixo, interesses e características psicográficas. Tem interesses em investimentos financeiros, ambição financeira, é autodidata, preocupação com o futuro, tal, 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 tal. Tudo isto ajudou-me a pensar, ok, há aqui públicos-alvo que eu ainda não tenha considerado no meu público-alvo que eu tinha nos anúncios. Desafios e objeções, que é aquilo que leva a pessoa a ver o anúncio e não comprar, não subscrever. Está aqui, medo do risco. O João teme perder dinheiro e está relutando em assumir riscos significativos. Ele precisa ser convencido que o seu curso ajudará a minimizar os riscos. Está a ver? Ou seja, todos aqueles problemas que nós temos ao apresentar um texto para um produto, para um serviço, nós temos que saber quais é que são os desafios e objeções do nosso público-alvo. E o chat GPT ajudou-me aqui a identificar isto tudo. E eu depois disse assim, com base nos desafios e objeções do persona João Silva, que ele me criou, não é? que apresentaste anteriormente, escreve o texto de um anúncio que deverei criar nas redes sociais para conseguir alcançar a audiência que pretendo adquirir como subscritor do meu curso anual. E ele escreveu-me aqui, título, domina a bolsa de valores com confiança, curso online anual. O texto, porque escolher este curso, não deixe o medo, ou seja, para bater naqueles, em todos aqueles medos que ele tinha identificado. Clique em baixo, colocar aqui o link da inscrição. Portanto, eu testei este anúncio. O meu anúncio conseguiu ainda melhores, teve bons resultados, mas o anúncio que eu tinha ativo ainda consegue melhores resultados. Mas, serviu-me para eu afinar o anúncio que eu já tinha ativo e para identificar interesses adicionais que eu não tinha identificado anteriormente no público-alvo que eu estava a tentar encontrar. Portanto, apesar de eu ter feito um pedido em cima de uma coisa que eu já tinha afinado bem, eu ainda consegui afinar mais isso. Sim. E tu já estavas bastante avançado. Sabes que há um passo da framework que se chama exemplos. E o passo exemplos é mesmo a sugestão de adicionar exemplos. Não só nossos, que já temos, o que é muito bom. No meu caso, no caso das aulas, eu crio um exemplo. É diferente de criar 20 exemplos diferentes para 20 testes ou para 20 alunos. Eu faço um exercício e depois dou como exemplo e peço 20 iguais. Mas agora a questão... Ao Estado GPT. Ao Estado GPT. E ele cria-me com base, exatamente, a minha estrutura. É o meu exemplo. Ele só mudou-te. A empresa, em vez de ser disto, é daquilo. Os números são aqueles. O algoritmo que eu preciso é para resolver outro problema. Total, meu. E tu já viste, há não sei quantos anos, o problema que os professores tinham de... Era sempre o mesmo exercício. Durante 10 anos, não é? Víamos o exemplo, o professor falava de um exemplo de uma coisa que nós já nem conhecíamos, já nem existia. Tipo, a sério? Porque éramos sempre os mesmos, não é? E assim, não. Agora, o que eu posso fazer também nos exemplos, e que recomendo sempre, é utilizar os exemplos da nossa concorrência, que nós estão a funcionar, a ir buscar o teu anúncio, agora eu vou buscar o teu, e digo, chato, eu preciso disto, mas não é para cursos de bolsa. Eu preciso disto para cursos de inteligência artificial. E pego no teu trabalho todo, que já vai tão avançado, e eu parto daí. Espetáculo. Porque já há parte de um exemplo que já está muito, muito evoluído. Muito estruturado, já bate certo em todas as preocupações, desafios, objeções. Ou então, além do exemplo, posso pedir, por exemplo, a minha, posso colocar aquilo que muitas empresas já têm, aquele sobre, somos uma empresa jovem e dinâmica e tal, é sempre assim mais igual, e queremos ser referências líder no mercado, que também têm todas as páginas, e podem pegar nisso e dizer o que é que fazem, qual é o vosso cliente normal, e dizer assim, chato GPT, segundo o livro... Do Seth Godin. Do Seth Godin, o Isto é Marketing, até podem gostar deste conteúdo, ou até este, que eu recomendo muito, um exercício espetacular é, constrói a minha brand story, e o chato GPT pode, Donald Miller. Isto é espetacular, são os sete pontos universais da narrativa, ao quais todas as pessoas respondem. E basicamente aqui mostra-nos a narrativa de todos os filmes que nós já vimos e gostamos, e confirma-se perfeitamente, vocês vão perceber, perfeitamente, em todos os filmes que nós vemos, que se adapta bastante bem, e podemos pedir ao chato GPT para utilizar esta framework e descrever a nossa marca. Ele então vai dizer quem é que é o nosso protagonista, quem é que é o seu guia, qual é o, aliás, é o protagonista, um problema que o protagonista tem, é assim que começam todos os filmes, não é? Um problema, ou a mulher é raptada, um acidente... Olha, como começou este livro, como é que foi? Desmaiou de cansaço, três vezes no mesmo mês. E a pessoa agora quer ver como é que o protagonista resolve aquele problema. E depois o protagonista não resolve o problema, porque ele não tem ferramentas para isso, senão já tinha resolvido. O que é que acontece? Aparece um guia, aparece algo ou alguém que diz, eu posso te ajudar. E a pessoa, como? E ele diz, eu tenho um plano. Não diz assim tão literalmente, mas vai lá dar. Conta o produto, o serviço. E a pessoa tem um plano. E a jornada, o que nós vemos no filme, é o protagonista a seguir aquele plano. E porquê é que ele segue aquele plano? Por dois motivos. Um, para evitar frustrações, ou seja, por um lado evita a perda, e por outro lado para conquistar o sucesso e para ganhar algo. E é isso tudo que normalmente nós vemos nos filmes e nas histórias, nos livros. É este framework espetacular, e que nós podemos pedir ao chat GPT para utilizar a framework na explicação daquilo que é a nossa marca. E nós explicamos com um conceito simples, que provavelmente até já temos escrito em algum lado, e o chat GPT transforma numa coisa que se vocês lerem assim, assim, uou, a sério, a minha bio, não é, a minha bio do LinkedIn foi feita no chat GPT, com base nas informações, e eu depois fiz algumas melhorias, e eu li aquilo e eu, pô, Exato. E eu, caramba, eu, afinal, isto tem, sou, afinal, sou alguém, caramba, que isto... e eu, afinal, sou alguém. Nunca tinham falado assim de mim. Exato. Eu nunca tinha, pá, porque de facto, tenho essa, tenho essa capacidade, era como eu dizia, se o padeiro colocar, por palavras simples, ou pasteleiro, o sabor e o toque daquele bolo que ele fez, é bem, o chat GPT vai explicar, isso é a praia do chat GPT, vai explicar aquilo de uma maneira que nenhum de nós na nossa área consegue fazer, porque, lá está, o mesmo 3.5, eu creio que esse resultado poderia ser bastante superior no 4, o 4 é treinado em uma infinidade, 15.6 trilhões de parâmetros, e esse aí é em 180 milhões, portanto, imagina que isto eram neurónios, estamos a falar do cérebro de um rato, o 3.5, para o cérebro de um humano no 4, portanto, a resposta aí... E hoje já estou satisfeito com o cérebro do rato. Exatamente. Aqui no 4, poderia ser algo muito, muito mais poderoso, inclusive, colocar a imagem, o texto, caso tenhas isso tudo já estruturado, só com a simples imagem, sem teres que estar a escrever, ele lançar-te logo os resultados, extrair o texto e lançar os resultados. É uma funcionalidade muito interessante, quando faço aqui a demo do chat GPT-4, e é uma das coisas que faço. Queres fazer alguma parte? Sim, sim, posso fazer aqui. Posso partilhar. Porque depois temos aqui o Daniel Sério, da StartSimple.pt, que fala no lançamento recente do 4 Turbo, ou seja, se tu estás a dizer que é de um neurónio, de um rato, para o cérebro do humano, e pelos vistos agora veio o Turbo, que não é uma coisa mais à frente. Sim, eu vou só apresentar aqui, deixa-me só. Podes apresentar, exato, já está aqui a tua tela. Sim, agora, uma das, uma das, nós estamos aqui na versão 4, ainda não foi lançado a versão Turbo, digamos assim, é uma versão que vai sendo lançada aos poucos, uma das funcionalidades que permite, em relação a quem já conhece a 4, e eu se calhar aqui começava só por uma breve explicação da 4, é a possibilidade de fazer os meus GPTs. E os meus GPTs? É a forma de eu pegar no meu conhecimento, nos meus e-books, no caso do Pedro, colocar os seus livros, e associar a sua inteligência à inteligência. tens aí dois livros, que maravilha. Livros, caneca, eu tenho tudo, mas essa caneca, se houvesse uma t-shirt, tirava já a minha, e vestia já. Mas essa caneca está, mesmo, muito usada, pá, tu tens conseguido. Pedro, isto são 14, ou 16 horas, não 4, lamento, os meus colegas do grupo, 4 horas, ainda não são 4, mas isto são 14 horas por dia, às vezes aqui, a trabalhar, e a beber café, ia pousar, ia meter na máquina de lavar, ia meter na máquina de lavar, e aqui os mais GPTs, permitem criar o Pedro, o ave rara, GPT. Espera aí, deixa-me partilhar aqui, ok, sim. Eu vou só voltar aqui atrás, o mais GPT, permite-me criar um GPT, ave rara, é algo que certamente o Pedro irá, fazer muito brevemente, no futuro, e partilhar, colocares aqui o teu conhecimento, e partilhar o GPT, o teu GPT, até será monetizado, naturalmente, eu creio que isto será a próxima grande App Store, e a próxima grande App Store, é eu comprar a subscrição, do GPT do Pedro, por 4,99, e eu quando venho perguntar, eu pergunto ao chat GPT, que vai buscar, aos livros do Pedro, e à informação que ele passou, PDFs, conteúdos, vai ter a inteligência, vai me responder, como o Pedro me responderia, tal e qual que me fez a bocado com o Dwayne Johnson. Escritos, livros, áudio, também podes ter áudio, vídeo. Sim, é a versão beta, mas sim, aqui não aceita a versão áudio, para já. Para já, ok. Sim, mas na app, por exemplo, já aceita. Isso foi uma das coisas que eu vi aqui, a falar em, eu até acho que foi o Daniel Sério, que me mandou, opa, foi um destes vídeos aqui, do, do OpenAI. Sim, foi apresentado agora, recentemente. Sim, e ele na altura disse-me assim, pá, mas como é que era aquela história dos GPTs, criar os meus GPTs? E eu, não sei, mas vais ter que perguntar ao André. É, olha, isso é fenomenal, isso é nova economia, para os criadores de conteúdo. É nova sim, vou fazer aqui o Create e o Configure, vou fazer um vídeo, vai ser uma aula exclusiva da comunidade Super Humano, podem visitar superhumano.ai e ver o curso Super Humano que dá acesso direto. É isso. O curso Super Humano, além do curso, dá logo acesso direto à primeira anuidade, portanto é oferta à primeira anuidade da comunidade, que além de ter as versões atualizadas sempre do curso, tem estas aulas, e a próxima aula tem sido algo que muita gente tem pedido, é para criar um GPT, e eu vou criar um GPT, com algum do meu conhecimento que já tenho por escrito, e depois eu partilho o link, eu quando partilho o link, tu acedes diretamente ao MyGPT, ou André, eu vou-lhe chamar aí de André's Intelligent, ou seja, o Super Humano. Exatamente. Aproveitando-a para isso. Olha, ficas já a saber, pera, antes de continuar, ficas já a saber, então que eu vou comprar a tua subscrição. Opa, ficava muito prestigiado, não é? Como um gol do... Não, 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 não. E pá, a partir do momento que tu me disseste, isso é qualquer coisa. Tu poderes, olha, olha, está aqui já mais um cliente, olha, Start Simple, e ele vou comprar o teu curso, André. Nós temos grupo, temos um grupo no WhatsApp, portanto vamos falar. Eu não tenho WhatsApp, isso vai ser um problema. Não? Não, pá, toda a gente gosta comigo, que eu sou cavernícola, eu só uso Telegram. E olha, e digo que às vezes faz bem, porque estamos aqui a falar e olha. É isso. O WhatsApp está sempre ali, o que vale é que está em silêncio. Pode-se ativar as notificações, eu sei. Já está, já está. Se eu tivesse WhatsApp, a maior parte das pessoas estava-me sempre a encontrar. Sim, olha, mas nós temos um grupo e o mais espetacular é que mesmo que eu não possa responder, muitas vezes quando eu lá chego, já está respondido. Porque os membros respondem logo ali uns aos outros. Espetacular. Portanto, é mesmo espetacular. Olha, então espera, não, é que eu já nem consigo ouvir quase mais nada, espera, vou-me controlar. Isto é brutal, pegarmos naquilo que já criámos e podermos criar um GPT que outros depois possam usar. E as pessoas vão lá usar, ou seja, aquela coisa do copyright, os direitos de autor, vão-se anular aqui. Este problema dos direitos de autor, de escreve-me ao estilo do Pedro Silva Santos um artigo sobre não sei quem, não sei o quê. As pessoas podiam estar a ir buscar tudo o que eu tinha publicamente, os livros, não sei o quê, sem eu estar a receber direitos de autor. E aqui o que me estás a dizer é que está a ser criada uma estrutura que te permita, que permita o autor monetizar isso. É isso? podemos ver aqui o de negotiator, por exemplo, que diz, I help you advocate for yourself and get better outcomes, become a great negotiator. O que esta pessoa fez foi passar para lá um, provavelmente um e-book que tem sobre negociação, ou passou, fez o download de livros de negociação e passou para lá, e a resposta vai ser muito mais afunilada, tal como nós vimos a diferença entre o Donald Trump e o The Rock, aqui vai ser com base naquele conhecimento. E portanto isto é a nova... Ou seja, eu posso, eu nesse caso pagarei uma subscrição do chat GPT-4 e depois pagarei como se os produtos que eu quiser comprar, as subscrições que eu quiser ter, não é? Sim, sim, acredito que aqui o futuro da OpenAI passe por ter uma plataforma, acho que mais depressa a OpenAI vai atingir sem querer os objetivos da IEX, de ser uma plataforma faz tudo, mais depressa a OpenAI chega lá. E o primeiro ponto vai ser este, vai ser nós virmos aqui fazer tudo aos GPTs que fazem sentido para nós e àqueles que nós mais utilizamos. provavelmente isto é o novo e-book, é o novo... o novo conteúdo... O novo podcast pode... Sei lá... É, porque eu aqui consigo falar contigo em tempo... em tempo real e em formato natural de chat e poder receber um conselho, imagina, uma mentoria sem tu teres que estar cá. Tu podes receber, se eu tiver escrito num artigo no meu blog, por exemplo, podes receber este conselho de tens uma máquina, se lá metes merda, não podes estar à espera de receber pudim. Sim, exatamente. Coisa que o chat de GPT nunca poderia dizer porque ele não tem essa informação em lado nenhum. Mas o podrim e o chat de GPT ia dar esse conselho. Se eu lhe perguntasse algo de género, sim, é muito interessante. Isso é fenomenal. Está cheio, esta é a mais recente, mas tem aqui outras coisas muito interessantes. Olha, uma das coisas que eu gosto muito de experimentar é aqui nos plugins. tem aqui outros diagramas que na minha área dá muito jeito, que dá muito trabalho fazer diagramas. Eu posso pôr o teu site, a imagem e pedir para ele fazer o diagrama qualquer um. Qualquer diagrama. Mas é? Sim, sim. Qualquer diagrama. Eu vou fazer aqui uma mais fixe. Sim. Vou fazer aqui no Zapier vou tirar o diagrams, que essa é muito específica, não é? De algumas áreas. E no Zapier vou dizer assim, com este plugin, vou dizer, chat, o Pedro Silva Santos convidou-me para um podcast, mas eu nesse dia não posso. Cria e envia por e-mail. What the fuck? Qual é o teu nome? O teu e-mail é pedro pedro arroba silva traçosantos silva traçosantos traçosantos ponto com ponto com uma desculpa criativa e original muito bom meio que engraçada para que ele não fique chateado comigo. Isto é um prompt muito simples porque estamos aqui em direto. Está aqui o Salomão Silva a perguntar as diferenças entre os dois modelos 3.5 e 4.0 É isso que estamos a fazer agora? Isto já estamos no 4.0 Exatamente. O chat 4.0. Primeira diferença, o 3.5 foi treinado com um determinado número de parâmetros, foram 180 milhões, cerca de 180 milhões, o que quer dizer que foram 180 milhões de informações que permitiram treinar aquele modelo de linguagem. Vamos comparar os parâmetros com neurónios. O chat GPT 3.5 tem 180 milhões de neurónios. O chat GPT 4.0 tem 15.6 trilhões. Os dados com que ele foi treinado são avassaladores e ele, tal e qual como nós depois de ler 15 mil livros, somos mais inteligentes, temos uma melhor gramática, temos maior contexto, sabemos falar mais coisas do que quando lemos um. Então começa logo essa diferença é que o chat GPT 4 tem um muito maior conhecimento e uma muito maior capacidade de o explicar do que o chat GPT 3.5. Uma das coisas que eu não percebi na apresentação que foi feita lá no canal OpenAI, enquanto ele escreve essas coisas, que eles falavam que agora o preço baixou no chat GPT 4 e não sei se foi no Turbo também e eles apresentavam um preço que era 3 décimos de cêntimo por token. Mas o token é cada vez que é feito um pedido? Como é que isso funciona? É, olha, o token, começando aqui para quem não nos ouviu do início, o chat GPT trabalha por tokens, o token pode ser quando nós colocamos um conteúdo no chat GPT ele não lê a frase, ele divide a frase em tokens, o token pode ser uma letra ou uma palavra, ele depois divide em tokens para tentar perceber então qual é o contexto do que nós estamos a dizer e depois dar a resposta também em tokens. A monetização maior da OpenAI não é o chat GPT Plus, isso é uma coisinha pequenina, são as empresas que utilizam a OpenAI, a inteligência da OpenAI. E essas o mecanismo o modelo de linguagem o LLM o large language model e essas pagam por token por isso é que existe Ah, pois aquilo é uma conferência para programadores desenvolvedores Exatamente, ou seja, porquê é tão importante a profissão de prompt engineering? Porquê é que é tão importante nós sermos bons a fazer um prompt? Não é só para nós obtermos resultados melhores, é para a nossa empresa quando trabalhar com a OpenAI Pagar menos Nós temos que poupar milhares de euros Ok, ok. Porque se eu consigo ter uma interação eficiente com a inteligência artificial sem andar aqui para trás e para a frente para trás e para a frente para trás e para a frente eu vou poupar milhares de euros Porquê? Porque cada token que eu meta e que eu receba vai ser pago a 0,0003 é muito pouquinho mas empresas Mas vezes milhar milhões de tokens dá muito dinheiro Estão a pagar milhares trezentos mil quatrocentos mil não é à toa não é que a OpenAI foi avaliada para um investimento agora em 90 bilhões porque realmente a previsão dela faturar muito é grande Então, vamos só logar aqui eu não estou logado Olha, espera aí, espera aí antes de avançarmos aqui o Salomão estava a dizer como é que são geridas as fontes de informação direitos legais É, são perguntas muito Usuais que costumam fazer faz parte até de um campo que nós temos que chamam FACs não é? As perguntas mais frequentes Neste momento os conteúdos criados por inteligência artificial pertencem a quem os criou que no caso da OpenAI cede para a utilização comercial e pessoal ao seu utilizador Claro que isto pode variar de de motor de pesquisa para motor de pesquisa Os autores não concordam muito com isto acham que isso foi baseado no no trabalho deles que eles devem No conhecimento que via na internet e não sei o que que eles devem receber por isso Estão a pôr em tribunal algumas das criações não é à data de hoje os direitos de autor são transferidos a quem faz o conteúdo Por exemplo o que eu vou fazer de seguida o direito de autor é da OpenAI cedido a mim para utilização pessoal e comercial e eu vou já fazer de seguida outro exemplo Então está aqui o e-mail Uma aventura inesperada impede a minha presença no podcast Olá Pedro espero que estejas bem Estava entusiasmado com a ideia de participar no teu podcast mas infelizmente vou ter que adiar a nossa conversa Aconteceu algo inesperado Fui selecionado para uma missão secreta de resgate de unicórnios em perigo Sim parece uma loucura mas quando se trata de salvar criaturas mágicas não se pode dizer que não Brincadeiras à parte surgiu um compromisso inadiável que me impede de estar presente na data combinada Gostaria imenso de reagendar para uma data futura onde possamos falar sobre negócios online e marketing digital sem unicórnios a interromper Agradeço a tua compreensão e espero que possamos encontrar uma nova data em breve O que é que achaste? Isso é muito bom É espetacular Não havia forma de eu ficar chateado contigo E eu para escrever isto eu tinha que estar dois dias a pensar no que é que ia dizer no que é que ia dizer ao Pedro para não ir ao seu podcast Podcast, sim E agora eu vou fazer save e repare eu não vou fazer copy paste para o meu Gmail eu vou fazer run aqui do comando Porque ele está alugado E tu vais me dizer se veste ou não Vou já ver aqui Isto dá para automatizar todas as tarefas o Zapier funciona com o Instagram com o Facebook portanto o que eu fiz aqui dá para transferir para o MailChimp para imensas plataformas Isto é apenas um exemplo muito simples Ora bem deixa-me ver aqui se eu consigo partilhar o deixa-me ver aqui Isto também é o futuro ou seja os plugins a forma como o Continente vai criar o seu plugin para o ChatGPT em vez de eu pedir ao ChatGPT para me criar a lista de compras eu vou pedir é para ele criar e encomendar para eu receber em casa para haver uma interação e sairmos do ambiente do chat Exato E aqui as coisas ficam muito interessantes Claro Exatamente E aí as marcas isso pode ser um escalar brutal de negócio Sim já são já aqui a rapidez no número de passos que tu eliminas pelo caminho não é? Sim Sabes que o futuro é a inteligência artificial e os grandes CEOs todos eles o indicam Já está aqui o teu Ai não não é este aqui vai a foto o outro ainda não chegou Não Olha costuma ser muito rápido será que será que foi para o spam por algum motivo às vezes o meu Gmail vai Não sei se alguma vez alguém reclamou Tinha que ir ao cpanel do meu site aqui para o spam do Outlook não foi? E posso mandar para outro email Vou mandar para o meu Podes mandar para outro Podemos dar aqui o feedback não é? Treinar também nós próprios aqui Aí eu já não estou a partilhar pois não Não mas eu vou já pôr Já estás Já estás Dar aqui o feedback Convém dar feedback é isso? Sim É sempre útil porque estamos a dizer que esta resposta está de acordo com o nosso com o nosso com o nosso com o que nós gostamos Olha então podes experimentar aí para o meu email Pedro SS Olha estou a enviar aqui para mim rapidamente que eu assim mostro já aqui já tenho aberto Ok E de facto a integração o que todos eles dizem é a melhor AI é aquela que a pessoa não sabe que está a utilizar AI Exato está a correr por trás é invisível É invisível e o objetivo é em vez de chegar aqui eu pedir uma uma ah chat diz-me como é que eu ajudo a me organizar uma viagem para a Tailândia de X dias com é eu pedir para organizar e aqui com um plugin dizer ok agora agenda-me isso é tirar este conhecimento agenda-compra mete-se no meu calendário é deixar de ser algo teórico para ser algo com impacto na vida real tal e qual como aqui o Zapier já permite uma coisa é eu colocar aqui vou abrir já aqui um um Excel uma coisa é eu pedir aqui uma estratégia ou um conteúdo outra coisa é eu pedir um conteúdo e pedir para agendar e ele ser agendado e ser feito tudo automaticamente é o próximo na fronteira vamos pensar no anúncio uma coisa é eu pedir identifica-me o meu buyer persona ele identificou cria-me o anúncio e eu depois ainda tive que copiar aquele anúncio colá-lo na plataforma de anúncios meter uma imagem de destaque meter o link para a página do curso online investir na bolsa tu estás a dizer que vai ser possível ele criar-me o anúncio e dizer assim pronto até agora agenda-me o anúncio no Facebook e no Instagram sim exatamente com o Zap já dá para criar um email e mandar através do 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 MailChimp ele já tem integração o Zap tem integração com muitas com muitas plataformas já o faz ah o que eu dizia há pouco de ele está aqui com os plugins vou voltar aqui ao normal há pouco vamos ver como é que fica a imagem se fica parecida com aquela que eu disse que mesmo sendo da área do design o resultado além de ser muito rápido foi assim espetacular foi cria uma imagem desculpa porque é que tu começas sempre por chat vírgula não tem nenhum motivo em específico é hábito podias começar com o fofinho exatamente podia e se calhar ela até gostava mais provavelmente até achava deixa-me ir outra vez aqui para a conversa e ela até gostava mais a imagem de um Ferrari testa roça vermelho com fundo de praia estilo anos 80 é paz ficou qualquer coisa que imagem faz mesmo lembrar aquelas arcades ficou assim qualquer coisa mesmo espetacular o chat na versão 4 permite também criar imagens o que é muito bom para estes conteúdos porque eu além de fazer o de com base no meu no meu conhecimento além de criar os conteúdos faço também ah não é aqui faço também as imagens todas as imagens todas do destaque e muitas delas muito muito realistas e fazes lá logo pedes ao chat para te fazer é isso? sim sim olha mas são muito realistas sim e aqui tem aqui algumas são mesmo espetaculares a nível a nível de imagens nós normalmente para ilustrar os meus artigos aí é espetacular pá é uma imagem que quer dizer para uma publicação na rede social de alguém que faça sentido claro que o objetivo é criar destas um pouco para tudo mas a criação de imagens é espetacular mesmo em modelos de carros que é um nível de detalhe que normalmente estes modelos não trabalham bem porque não é algo criativo é algo que tens de copiar uma coisa que existe mas eu posso em vez de estar a escrever o prompt porque este prompt foi muito simples muito pobre quando termino um um artigo eu não vou escrever o prompt da imagem que quero eu digo chat cria-me um prompt para eu criar uma imagem desse artigo e ele faz o próprio prompt e eu só colo o prompt porque o prompt fica muito mais completo do que estás tu a pensar o que é que eu agora tenho que pedir para não sei o que não ele já sabe o que é que eu tenho que pedir eu pago isto é para ele pensar não é só para ele fazer é outra das coisas é o chat GPT não é o Google e o chat GPT não é só para escrever é para pensar também nos poupar o trabalho de termos já estou a fazer uma pergunta em relação a esta do não é o Google se tu me pedis para eu te fazer uma análise imagina do teu website e dos pontos de melhoria o que é que eu vou fazer posso tirar aqui uma imagem poderia fazer uma imagem maior não é daquelas corridas e vamos pôr aqui e podemos pedir ao chat que haja como um web designer ou um especialista em estratégia digital olha aqui a foto do outro podcast dá o cá essa aí foi a que tu puseste no story foi top quero ver se adivinhaste vi muito a correr não consegui perceber quem era quem olha enquanto estamos aqui enquanto estás a fazer isso tem aqui o Vitor da Moia ou Decoração de Interiores esses plugins apenas na versão GPT 4 certo? certo e depois as imagens está aqui o Salomão Silva a dizer essas imagens são de bancos de imagens livres não ela não foi de banco de imagens ela foi criada ela é única esta imagem não existe neste momento no na internet ou seja ele é que vai buscar ela foi criada ele gerou onde é que vai buscar o carro onde é que vai ele tem essas bases de dados por trás é o modelo é a parte da inteligência artificial isso é a melhoria para converter mais visitantes em compradores do meu curso investir na bolsa nós podemos já seguir fazer outro eu posso fazer também uma vantagem da versão 4 é poder fazer o upload de imagens e ele ler a imagem a descrição que ele faz da imagem é incrível se eu puser aqui uma foto ele descreve tal e qual e mete uma influencer no Instagram quase nua e ele faz uma descrição incrível ele escreve tudo sim eu posso seguir colocando aqui uma foto a sério isso é muito bom ele viu analisou o teu site só com base na imagem deixa eu ver a página tem um design apelativo e vibrante o que é bom muito obrigado chat aqui estão algumas sugestões para otimizar a conversão de visitantes em compradores do curso investir na bolsa muito bom ele não viu o teu vídeo não é que tu já tens benefícios garantia CEO otimização para mobile análise de dados algumas informações são mais genéricas outras informações são mais específicas mas para para ver estamos aqui deixa-me só o chat CPT o que ele consegue entretanto vou aqui ver mais perguntas vai me dar as perguntas diz aqui o Daniel da startimple.pt se tu acreditas que no futuro será possível criar APIs com a ajuda de inteligência artificial mesmo para aqueles que não têm conhecimento de programação uma pergunta difícil é olha acredito que os conhecimentos base serão sempre importantes necessários claro ou seja eu neste momento no doutoramento tenho trabalhos que estão acima das minhas capacidades atuais mesmo a nível de programação em Python e eu conto com a ajuda do chat GPT para me ajudar a desbloquear esses desafios entregar até janeiro é não é é fácil e agora mesmo para mim não será fácil seguir as instruções é importante que haja um conhecimento base da linguagem é para perceber o que está a ser entregue não é? Exatamente porque eu posso pedir aqui um site até em HTML muitas vezes o site o código vem com alguns erros é importante era como se eu fosse perguntar alguma coisa de medicina eu não ia perceber mesmo as coisas mais básicas onde houvesse um erro portanto acredito que é importante o trabalho do programador não me parece que esteja em risco nem com o designer mesmo com aquela criação espetacular de imagens acredito que será a forma como vão trabalhar será muito diferente do que a atual que é programar tudo de raiz e a forma será pedir blocos ao chat GPT mas é importante saber o que pedir porque até para criar um API é preciso saber criar um API mesmo que ele te dê o código toda a estrutura o ambiente de trabalho o deployment não é a forma como a vamos aplicar exige normalmente para tu teres capacidade crítica não é? sim para saberes o que é que estás a fazer agora que é possível com conhecimentos mínimos básicos de fundamentos conseguir fazer algo que estaria muito acima das nossas capacidades é possível sim e eu espero bem que seja porque eu tenciono fazê-lo trabalhar quatro horas por dia apenas agora vou pôr aqui descreve esta imagem já o GPT tem uma capacidade de não espera aí para mim já o estiveste a treinar um homem bonito sentado espero bem que sim na imagem há um homem com uma expressão pensativa apoiando o queixo na mão ele usa óculos de armação escura um relógio de pulso e uma camiseta preta está em brasileiro por algum motivo o homem parece estar num ambiente interno com iluminação suave e com fundo que se esbate em tons quentes de beige e marrom sugerindo o cenário relaxado e íntimo ao fundo parece haver uma cadeira de escritório após a expressão do homem dão a entender que ele está reflexivo ou em meio a uma conversa séria ou seja para verem que realmente o chat consegue ler já as imagens com uma capacidade muito grande inclusive perceber chama-se sentiment analysis análises e é a próxima grande grande área de trabalho perceber qual é o sentimento por trás da minha cara ou daquilo que eu escrevo é uma coisa que neste momento todas as marcas querem saber as câmaras de segurança ou as câmaras existentes em todo o lado perceber se estás agressivo se entras numa loja contente se estás triste se te podem vender antidepressivos porque percebem pelas olheiras que não estás a dormir ou alguma coisa se estás num momento contente e todas as marcas neste momento olha aqui o que diz o Salomão isto de termos que aceitar sempre a utilização dos serviços já devemos ter dado permissões para partilhar a vida toda e mais alguma à inteligência artificial sim as informações que nós colocamos não dá para retirar dá para apagar o histórico mas a partir do momento que introduzimos um prompt ele é misturado neste rolo que é estes dados e então não dá para retirar qualquer coisa que ele produz aqui ele pergunta aqui por causa da criação do Ferrari anteriormente o Salomão está a perguntar ele remasteriza com base em modelos outras imagens anteriores sim com base em todo não só em modelos mas também na descrição porque agora repara o chat GPT pode criar uma imagem com base aqui nesta descrição ah cria lá uma imagem com base aí a ver o que é que vai dar agora apareceu os rostos os rostos não fica muito bem sabes ok mas já agora vamos fazer uma experiência tem várias limitações fica melhor uma das coisas e eu acho que esta ela até nem vai criar deixa-me só ver aqui ah não eu não digo pessoas características específicas se dissermos uma pessoa específica ou características como cabelo rapado ou cabelo comprido ele tem muitas limitações neste momento a nível de ética pseudoética pronto neste momento e se calhar capacidade de computação porque era uma das coisas que falavam aqui na apresentação olha podes ver aqui estás a ver a política de conteúdo não lhe permite criar esta imagem agora o que eu posso fazer é cria um homem num escritório num ambiente casual chique assim uma coisa rápida só para ver um escritório vermos só aqui também a capacidade pronto lá está porque eu vou às imagens gratuitas procurar imagens para ilustrar os meus posts os meus vídeos assim posso passar a pedir aos chats gpt sim sim e claro pedir para criar aos chats gpt para criar um prompt para criar depois a imagem o prompt é muito mais completo do que uma linha é um prompt em que vai detalhar dar promenores e normalmente criar uma imagem melhor tal e qual e no teu curso super humano tens lá promptes? tenho eu tenho um documento faz-me uma razão para subscrever o teu curso eu tenho um documento que se chama Master Guide e é um Excel olha muito dentro daquilo que tu fazes com a bolsa de valores é o meu Excel em que é constantemente atualizado com prompts já feitos e completos para áreas como a gestão o empreendedorismo a criação de conteúdos digitais e a liderança e temos muitos prompts para a maior parte das situações as mais comuns em que é só fazer um copy paste alterar os dados lá no campo que eu digo para colocar qual é o produto eu digo chat faz uma descrição de um produto detalhada com foco nos objetivos XPTO então é só pôr depois lá qual é o produto pronto temos a imagem que foi criada se for dentro daquilo do nosso o que é que eu acho essa imagem é um bocadinho abonecada tu podes pedir uma imagem mais realista sim ok porque era uma das coisas que eu discutia aqui até com o José Banha que é um dos membros do meu curso online investi na bolsa tem este site Pratos Banha eu ontem mandei-lhe uma mensagem a dizer assim confesso que não gosto muito destas tuas últimas imagens abonecadas ele tem andado a explorar e estas aqui são muito são esse deve ser um motor um bocadinho mais simples pois é giro como desenho mas o que é que ele diz se calhar ainda é uma limitação o que é que ele te disse diz-me que foi criada segundo os critérios fornecidos para criar imagens se há algum aspecto específico que gostarias de melhorar ou aumentar o realismo ou detalhe por favor informa-me portanto pergunte onde é que deve ser mais realista eu vou dizer principalmente no realismo na pessoa exato exato porque o escritório parece-me bem e aquele quadro lá atrás também parece-me bem parecia-me muito bem é, está bastante bem é impecável sim lá está é a qualidade do prompt não é estamos a falar de um prompt que não dizia lá está a tal merda a tal merda metida na máquina à espera que saia por mim não pode a imagem não dizia deve ter o maior realismo possível uma pessoa deve ser parecida com uma fotografia como o tu diz é uma fotografia digital com qualidade uma série de coisas que nós não não colocamos e portanto naturalmente o sistema não nos forneceu ei lá esse ainda é pior é da camisa é da camisa opa pois mas olha mas estás a ver mas a qualidade do prompt como dissemos que queríamos na pessoa a pessoa nem ficou melhor mas o escritório ficou pior o escritório ficou mais abonecado é ficou um bocadinho é tem que se ir afinando o prompt não é é tem que se ter principalmente bons prompts e por isso é que eu este tipo de prompt já não escrevo eu tenho no Excel tenho o Master Guide e consoante o que eu estou a fazer eu vou retirando porque eu sei aqueles que funcionaram e que estão a funcionar bem claro que isto varia com as atualizações então classifica aí este já como assim exatamente dar aqui um feedback exato olha diz-me uma coisa está aqui o Vitor da Moio do Coração de Interios e qual é a diferença que tu vês entre o ChatGPT e o Bar da Google olha o ChatGPT na sua versão normal não não tem a conexão com a internet isso pode fazer diferença em muitas áreas há muitas áreas em que precisamos de conteúdos atualizados se eu quero uma descrição do do jogo do fim de semana do Benfica Sporting eu tenho que utilizar o Bardo ou o ChatGPT com o plugin do BIC porque o 3.5 do Bing o Bing ah do Bing da Microsoft aí também já aí equivale mas é a versão paga eu estou a comparar a versão gratuita com a versão gratuita outra coisa portanto essa é a vantagem do Bardo está ligado à internet e pode nos dar conteúdos diretamente da internet incluindo os links e as fontes onde foi buscar tal e qual e o ChatGPT só faz isso na versão paga outra questão outra coisa bastante útil no Bardo é que permite a passagem direta para Excel e é algo que eu ensino a fazer no ChatGPT é possível no ChatGPT pedir uma tabela em CSV para depois utilizarmos no Excel também mas no Bardo é mais direto se eu pedir cria uma tabela com as principais hashtags em tecnologia e inteligência oficial e os seus significados um pronto também rápido para nós explorarmos aqui só por alto basicamente aqui é para recebermos uma tabela tem aqui a tabela uma coisa que o ChatGPT também faz podemos ver aqui a diferença o ChatGPT também cria tabelas é uma das funcionalidades que muitas pessoas também não usam a diferença aqui no ChatGPT estou a utilizar não consegues exportar em CSV o ChatGPT aqui dá logo para exportar para cheats e se tivermos por exemplo quando eu faço uma tabela de clientes e a probabilidade deles pagarem uma fatura que interessa a todos os empreendedores quais são os critérios em primeiro lugar que devemos analisar e depois colocando esses critérios anonimizados naturalmente não colocamos o nome da empresa nós fazemos um trabalho antes para não partilhar dados que não estamos confortáveis mas quando uma tabela dessas passá-la logo para um Excel dá muito jeito não é? não é uma tabela pequenina como esta são tabelas grandes claro e que dá muito jeito de passar logo para Excel no ChatGPT ela já está aqui portanto já está aqui a tabelinha no ChatGPT vou só parar eu acho que ele está aqui nos plugins não está até por acaso até está no 4 você acha que pode ficar mais lento também porque estamos a fazer a transmissão ele está a criar aqui a tabela temos aqui em Python por exemplo olha já criou aqui esta tabela em Python por algum motivo algumas das coisas eu já tenho aqui nas minhas definições customizadas o que eu perguntava ao Pedro que é muito importante aqui não é? colocar as nossas e aí tu já podes dizer que quer que me escrevas em português de Portugal não é? sim já está lá não tens como no 3.5 na versão gratuita ele às vezes escreve-me em português do Brasil e eu tenho que dizer escreve-me em português eu lá já tenho sabes eu quando quero em inglês tenho que dizer em inglês porque mesmo que eu faça o copy paste de algum lado e faça muitas vezes do prompting em inglês ele responde-me em português porque eu disse que é sempre em português a não ser que eu diga para ser em inglês ok vamos só parar aqui ou seja há aí algumas diferenças que em determinados tipos de pedidos podem ser muito significativas muito muito temos aqui a tabela não é? já criada no 3.5 agora o que eu tenho que fazer se eu quiser também portanto ultrapassa-se rapidamente essa limitação de não ter o exportar é fazer um pedido em CSV ele faz-me código em CSV eu colo no Excel e em Excel vou a dados e passo passar de CSV para dados coloco o meu delimitador a Vigo ou Ponto e Vigo depende do que é que seja criado e ele faz as colunas e fico com a tabela exatamente fico com a tabela também em Excel é uma das coisas que nós que nós aprendemos também lá está um bocado até para responder ao Daniel sério anteriormente tens que saber um bocado disso porque se se não sabes o que é uma tabela em CSV se não sabes como é que importas dados e fazes o delimitador por espaço só por vírgula se não sabes dessa base tens dificuldade em imaginar ok e como é que eu transformo isto não é? Sim tens que começar do zero e tentar perceber pelo chat o que é que podes fazer a nível de programação é igual eu posso pedir aqui ao chat em Python um algoritmo para determinada coisa mas eu depois tenho que montar o ambiente de trabalho e normalmente o ambiente virtual até em Python para poder até experimentar aquele algoritmo colocá-lo a funcionar pelo menos em ambiente de desenvolvimento já nem falo de produção que aí já é ainda mais mais complexo em linguagens como como o Python o desenvolvimento de competências continua a ser importante mesmo a nível de design pegar agora naquela imagem que foi criada e colocá-la de forma agradável e de forma esteticamente no sítio onde ela vai estar tenho muitas conversas com o Daniel tenho muitas conversas desse género com o Daniel e digo-lhe tu para seres bom designer web designer até editor de vídeo tu tens que perceber a base que está por trás que é a fotografia portanto tu tens que perceber enquadramentos tens que perceber de bom gosto em termos estéticos e os princípios do design não é? conhecer os princípios porque às vezes nós olhamos e vemos que algo não está muito correto mas não sabemos o que sabendo os princípios do design nós sabemos falta espaço negativo está desequilibrado é hierarquia visual a pessoa sente tensão ou olha para uma imagem e diz esta imagem cria-me aqui um desconforto porquê? não sabes explicar mas não sabes explicar lá está os princípios são sempre importantes de saber porque é o que nos vão ajudar de forma abrangente em todas estas áreas no chat GPT não é diferente agora pode é um game changer a forma como nós podemos criar um por exemplo uma estratégia acho que foi uma das primeiras perguntas que vinha aqui não era? era como criar uma uma estratégia de de marketing para uma determinada área penso que vimos isso já não sei e é algo espetacular porque realmente aqui podemos pedir uma estratégia dizer quais são os nossos objetivos dizer quais são as limitações dizer quais são as redes os conteúdos podemos dar um exemplo de um conteúdo que fizemos no passado e que funcionou bastante bem ah sim estávamos a falar do meu anúncio sim do meu anúncio podemos colocar o nosso texto para ele avaliar aqui a nossa forma de de falar e depois pedir a estratégia por exemplo para um mês numa tabela passar a tabela para Excel e ficamos com uma estratégia normalmente com texto podemos criar depois as imagens hashtags eu peço a tabela já com as hashtags com datas as melhores datas para as publicações é um trabalho que normalmente me tomaria provavelmente cerca de uma semana para cada marca e que eu posso fazer esta fase inicial de estratégia provavelmente numa hora uma hora e meia tenho a estratégia toda definida e trabalhar essa tarde fico com os conteúdos todos feitos e para seres crítico olhares para aquilo tudo e dizer ok faz sentido estar alinhado com os meus objetivos com os objetivos de cada uma destas marcas sim e vídeo olha vídeo até tenho aqui uns vídeos vou-te mostrar porque está aqui o Salomão estava a dizer e temos aqui o SSCart também gostaria de saber daria imenso sujeito para a criação de intros para os vídeos para o YouTube olha vídeo oi não há flasco espera aí ah tens que partilhar novamente é vou já vou já partilhar ver se tenho aqui à mão ou seja na apresentação tenho aqui uns vídeos muito interessantes até te vou pedir depois numa semana num mês o crescimento disto é exponencial e portanto o que hoje não é possível daqui a 15 dias já pode ser uma coisa quase banal sim sim está está sempre está num crescimento exageradamente exponencial sempre em atualizações e eu epá como vocês sabem fazer vídeos é muito trabalhoso não é então pôr legendas e fazer cortes de um vídeo de um YouTube está muito trabalho pôr o vídeo do YouTube nas redes sociais não funciona muito bem não é fica pequenino não fica na vertical então eu utilizei esta ferramenta e coloquei simplesmente o link do vídeo do YouTube e fiz alguns cortes isto foi tudo automático ele viu inclusive eu não tive que ver o episódio foi ele que escolheu mediante as palavras-chave o que é que poderia ser interesse então fiquei aqui com o vídeo conseguem ouvir o som se calhar não não é o som não partilha assim ah pois não deve estar deixa ver aqui não não partilha porque estamos deixa ver se eu tenho que ativar aqui alguma coisa não sei então mas depois pões o link tens o link disso o link do vídeo sim é o link do YouTube não mas deste vídeo gerado deste aqui sim tem local tem local mas espera aí que eu tento vou só tentar partilhar outra vez e ver se eu tenho a opção certamente há de haver aqui uma que dê para partilhar o som vou ver não sei se se ouve enquanto estamos em direto dá ah ok se for separador do Chrome dá portanto vou partilhar o separador tá ok ainda ainda há uns dias publiquei um áudio no TikTok que é daqueles virais em que diz tu apoias o Zé do Big Brother chateias-te pá o Zé não o Zé apoia o teu amigo igual apoia o projeto do teu amigo chateia-te pela padaria pelo projeto do teu amigo partilha no Instagram de graça partilhaste vota na Cláudia partilha o negócio do teu amigo isso é muito bom porque é muito bom porque a maioria não faz isso não fazem mas a maior parte das pessoas também tem amigos pá que se calhar não têm um tom próprio em mente muito virados se calhar é isso se calhar deviam pensar em criar ter um grupo de amigos e a maior parte das pessoas se calhar pode ficar chocada mas isso é ser interseiro não mas ter um grupo de amigos que seja realmente útil que seja realmente funcional para aquilo que são os teus objetivos de vida porque se és um grupo de amigos que não te apoia que não te pode ajudar naquilo que são os teus objetivos de vida e que ainda por cima te sugam a energia positiva que tu tens bem isto foi ouro não foi de propósito mas isto eu adorei a parte do mudou de amigos exato mas é linda e bateu certo com essa frase que tu tens aí na caneca estás a ver tudo mas isto se chama clap isso está espetacular portanto eu ponho aqui para o Alexandre Cordeiro e Silva que é o meu editor de vídeos ele pode começar a fazer 400 vídeos por semana portanto eu já tenho aqui e eu gosto desta do Opus aqui Opus click agora até troquei por esta como eu tenho muitas apresentações com powerpoint Opus onde é que está? Opus clip.ops.pro clip.ops deixa-me por aqui clip é clip.ops.pro opus opus é opus só? exatamente opus clip.ops.pro vamos ver aqui o dashboard o clip este aqui tem uma e o clip é cli p sim eu não sei se tem chat aqui eu posso eu vou partilhar aqui no chat que é mais fácil sim partilha aqui eu já ponho aqui como tem ah .pro ok .pro eu pensei eu estava a pôr .com como tem powerpoint é muito muito fixe fica deixa-me ainda estão no outro não é? eu vou partilhar outra vez isto para mim eu ainda não comecei a publicar mas tenho já aqui algumas não fica já aqui para o Vitor da Moio que ele disse que estava com problemas na criação de conteúdo e não sei o que olha aqui um webinar nem que sejam os episódios que o Vitor gravou comigo já tem um monte de coisas para partilhar nós aqui explicamos e justificamos porque é que é relevante toda esta interação que nós estamos a ter com o chat GPT exemplo aqui dá para mostrar justificando um ponto sobre empreendedorismo por exemplo e negócios digitais edição muito rápida screen um em cima e outro em baixo se for se for podcast como este por exemplo de uma forma muito rápida estamos a falar aqui de uma edição por exemplo vamos pegar aqui num vídeo destes eles estão um a falar de cada vez como se pode ver aqui eu venho ao edit foi assim tão rápido sim venho aqui ao edit posso ver as legendas às vezes alguma coisinha mas o principal é estás a ver que estamos a falar um de cada vez e como é um podcast eu faço assim split tá agora ficou muito mais quem goste de dar a quem sentem que o merece e a quem sentem que o vai aproveitar ninguém dá só por dar e ninguém dá principalmente no mundo neste mundo profissional porque é amigo é só dar aqui um registador de legendas a ver se está tudo ok porque às vezes bate assim um bocado na trave e dá-se um jeitinho só aqui a uma palavra ou outra está feito isso é fenomenal portanto Alexandre a partir de agora tens 400 vídeos por semana para me entregar está aqui é preciso claro um bocadinho de 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 dedicar um bocadinho de tempo mas é mas é como tudo como tudo exatamente com um investimento de uma hora ou duas horas tenho aqui conteúdo provavelmente até ao final do ano ou mais para para partilhar mesmo que seja preciso delegar é muito mais fácil delegar com uma ferramenta destas isso olha isso é relevante do que delegar uma coisa genérica olha pá eu gostava de uns vídeos vê aí quais são as melhores partes do vídeo e corta e faz assim umas legendas eu estava a pensar numa coisa assim como se vê no tiktok é tudo muito genérico é difícil delegar foi muito mais fácil não mas espera e depois recebes uma coisa e tu dizes não era nada disto que eu tinha na cabeça não era isto exatamente eu por exemplo tenho alguns alunos que vão pedindo estágio ou formando-os e eu esta semana em 10 minutos fazer um exemplo como fiz aqui expliquei o que é que gostaria para estes vídeos todos está delegado é muito muito mais mais simples mas na criação de conteúdo isto é de facto pronto é uma das áreas onde eu mais trabalho não é sou do e-business estratégia digital também o desenvolvimento dos conteúdos digitais o chat o chat GPT não só já vimos aqui outras outras ferramentas temos muitas mais no curso e o curso a vantagem é que está constantemente a ser atualizado algumas destas ferramentas são os próprios formandos que experimentam e que acham espetaculares e bem validam que têm versão gratuita experimentam funcionou e que trazem já muito mastigado não precisam de andar à procura de todas as ferramentas que saem até porque hoje em dia é impossível é tanta coisa a sair ficamos aqui com uma forma mais já mastigada não é deste bolo enorme faltou uma API então faltou uma API que liga o teu grupo no Whatsapp a um grupo no Telegram olha sim se o Telegram tiver tudo o que sair no Whatsapp sai automaticamente num grupo no Telegram e vice-versa era interessante ou seja estas coisas que nós conhecemos muitas das pessoas que trabalham contigo utilizam o Telegram e eu tenho um grupo no Telegram que já não utilizo há muito tempo portanto podemos reavivar e manter os dois para quem der jeito o Telegram passamos o conteúdo para o Telegram nem que a interação numa fase inicial não seja tanta porque as pessoas que trabalham têm o Whatsapp os conteúdos eu passo na mesma os alertas também eles também saem por e-mail mas eu passo na mesma adjudicado e tanto é tranquilo ficamos aqui com um isto é brutal é a ponta do iceberg isto é mesmo só a pontinha do iceberg muito mais há para para fazer muito mais há para aprender a verdade é que já temos aqui exemplos podemos ver aqui o exemplo e se calhar eu vou mostrar o vídeo porque assim podem ver escudo estar a explicar tudo novamente e assim muito rapidamente antes de mostrar o vídeo deixa-me só antes de mostrar o vídeo aqui o Salomão também perguntava o chat GPT creio estar de momento em força mas que outras soluções de inteligência artificial vejo como possíveis concorrência ao chat GPT olha é uma boa pergunta todos os dias estão a sair notícias de ferramentas e pode ser uma confusão até é muito confuso muitas algumas pessoas aproveitam-se um bocadinho dessa confusão eu vejo muitas vezes lia eu no linkedin o seguinte a frase o chat GPT é velho olha as 10 aplicações que agora é que estão mesmo a dar top aquele tipo de títulos clickbait e é muito ruído neste momento sei que o Musk lançou uma ferramenta o Bard tem tem o o Google Bard que está a ter um pouco impacto para já eu pelo menos inclusive fiz uma fiz uma uma enquete um poll uma sondagem quem é que usava quem é que utilizava pus o meme é um meme daqueles que a barraquinha do 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 chat GPT está cheia e a do Bard depois não tinha ninguém e perguntava quem utiliza Bard quem utiliza chat GPT quem não utiliza nada e havia mais pessoas a utilizar nada eram 12 ou 13% do que o chat GPT que eram zero vale o que vale não é uma pesquisa chat GPT ou o Bard o Bard o Bard zero e de facto a utilização do Bard neste momento ainda é um bocadinho limitada do Elon Musk desconhece totalmente pois tu tens aqui um artigo no blog em que fala sobre isso não é o sim sim o GROC não é o concorrente que vai que vai que vai tentar entrar neste mundo da inteligência artificial para já está tudo muito na ótica do do vai vamos ver se efetivamente vai é certo que para mim neste momento as ferramentas a este nível de ferramenta não há melhor que o chat GPT e não é importante tentarmos fugir um bocadinho àquele fomo que também acontece no mercado das ações não é vocês sabem melhor do que eu e que começa a acontecer na inteligência artificial que é procurar a melhor ferramenta e a outra tem mais isto e a outra mais aquilo porque de facto não há nada melhor que o chat GPT nas funções que ele fizer e depois há algumas ferramentas muito muito boas também para áreas mais específicas mas a este nível sem dúvida e essas muito boas qualquer dia vão ser GPTs ligados na na loja online do OpenAI como se fosse um iTunes e vão estar todas lá muitas delas trabalham já com a API do chat GPT por isso é que elas são muito boas não é têm aí um interface esta aqui é um exemplo muito interessante português nacional portanto estamos a falar de algo que não é dos Estados Unidos o chat GPT como CEO e já engariou conheces a empresa portuguesa que tem o chat GPT como CEO e já engariou mais de 100 mil euros a Aesthetic Apparel foi inteiramente criada com o chat GPT com um investimento de mil euros e apenas uma hora por dia esta empresa vendeu 10 mil euros só na primeira semana e já engariou mais de 100 mil euros de investimento é incrível como a inteligência artificial está a criar os líderes e CEOs do futuro quando sabemos como obter informações corretas e verdadeiramente úteis o chat GPT é um game changer conheces a empresa portuguesa? Pedro uma hora por dia atenção que tens concorrência acabou a minha comunidade acabou tens concorrência chama-se Aesthetic e é uma empresa que está neste momento em vigor foi criada a 100% com o chat GPT as imagens eu vi ele no podcast do como é que se chama deixa-me o meu podcast que eu vejo já agora também vou dizer qual é que é o Bitolk ah sim é espetacular o Bitolk conheço conheço eu vi olha e portanto dizer que já vi aqui acabei de receber um e-mail vi o título a dizer inscrição curso super humano olha lá quem é que já se inscreveu está aqui olha o start simple o Daniel oh palhaço eu queria ser o primeiro nesta live a comprar o curso já não és o primeiro já não sou diz aqui já comprei o curso infelizmente vou ter que sair depois vejo o resto da conversa quando o Pedro disponibilizar no curso 4 horas por dia obrigado Daniel obrigado eu vou-te adicionar no nosso grupo e falamos já muito brevemente ok mas espetacular já pela pela confiança e vamos vamos começar a trabalhar juntos vai sim já lá vou eu já lá vou também olha e só para terminar antes do vídeo aqui o Salomão que outras aplicações vês para o Inteligência Artificial no nosso cotidiano? tudo tudo inclusive já já há já há indícios nesse sentido relacionamentos as pessoas já é é verdade é verdade já há já há algumas alguns alguns testes sociais e algumas algumas experiências a esse a esse nível em que as pessoas preferem falar com com um sistema de inteligência artificial principalmente em outros países com outras culturas Japão e por aí fora e relacionar-se portanto já criar uma uma relação do que inclusive com outras pessoas com uma pessoa real porque nós sabemos não é o risco dos relacionamentos e os heartbreaks e tudo isto e as pessoas são partindo o coração passo para a outra as pessoas são esquisitas não é vocês sabem não sei se foi só eu que reparei nisto mas as pessoas às vezes são um bocado estranhas são complicadas não é e muitas pessoas e é possível que a inteligência artificial com esta evolução e com os sistemas cada vez mais orgânicos os óculos uma roupa que terá sensações exato os óculos então a indústria porno por exemplo vai ser era algo que eu gostava muito de entrar na indústria porno não não mas na indústria do relacionamento homem-máquina porque acredito que será um mercado muito grande no futuro não vai substituir certamente os casamentos não é esse o objetivo mas vai substituir por exemplo ou vai ser uma forma diferente por exemplo a indústria da porno que é enorme e que cada vez mais nós consideramos muito limitado a forma como tu podes transmitir à estrela porno ou ela a ti sensações sim 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 e vai ter a sensação real não é a pessoa o toque faltam agora os atuadores já começam a haver alguns mas será de resto as empresas como é que estão a utilizar já apoio ao cliente personalizado em vez de ser um apoio ao cliente genérico um apoio ao cliente realmente com linguagem natural e que resolve o problema do cliente e não enviam um manual na medicina onde já está a reduzir estima-se que até 2025 reduza 30% dos erros médicos portanto é enorme a aplicação e acelera na medicina sim acelera diagnósticos a inteligência artificial já consegue ver numa radiografia cancro da mama antes dele sequer existir portanto ele já consegue ver os indícios do cancro da mama antes dele existir portanto vai ser espetacular na medicina na educação apesar de ser um meio que está a gerar controvérsia a gerar alguma controvérsia cada vez mais será implementado na educação em que em vez de nós comprarmos um curso da UDMI teremos ou juntamente com um curso por exemplo do Pedro Silva Santos teremos acesso ao GPT do Pedro Silva Santos onde podemos colocar questões ter um apoio personalizado ter um ensino adaptado realmente adaptado àquilo que eu quero aprender e às minhas necessidades já sei onde é que vão ser direitos os meus próximos cinco anos sim é uma área que também estou a ver com bastante atenção os filmes portanto os filmes cada vez mais tanto as histórias como depois os óculos tu poderes estar lá dentro sim por exemplo nos jogos no entretenimento também basicamente imagina tu num filme de terror conseguiste estar atrás da porta que vão abrir sim e mais do que estás atrás da porta é o filme não ser igual para todos o filme adapta-se a cada uma das tuas decisões cada movimento que tu fazes na netflix já há umas coisas que tu já vi uns filmes já há umas coisas interativas escolhe aquilo mas aqui é brincadeira comparado com o que é possível aquilo que será cada vez mais a nossa ambição é que cada ação que eu faço muda o filme todo aquele filme é só com base nas minhas decisões tal e qual como o chat GPT muda tal e qual como aquela imagem daquele Ferrari ao pôr do sol só há aquela exatamente foi aquela que eu pedi e consoante as minhas as minhas decisões que ele mude isto para resumir eu até posso mostrar aqui um dos slides está aqui o o SSCarta dizia que a China está a criar humanoides em serviços de atendimento que isto com a inteligência artificial é a loucura sim e estava a pensar nos humanoides nos humanoides por exemplo cuidar ou fazer companhia a idosos boa foi uma foi uma uma funcionalidade no Japão dos robôs durante o Covid para os idosos não estarem sozinhos em que os robôs já lhes faziam companhias já em 2020 e lhes davam inclusive a medicação portanto é uma área excelente resumindo nos próximos 10 anos isto foi em 2020 que foi dito por Peter Diamonds é um autor é um especialista na área veremos mais progressos que nos últimos 100 e se lerem aqui a entrevista que eu posso partilhar ele diz aqui que todas as áreas todas as áreas vão ser eu vou partilhar aqui também o livro dele The Future is Faster Than You Think todas as áreas vão ser afetadas não só alteradas mas como revolucionadas pela inteligência artificial portanto dentro de 10 anos a forma como estaremos aqui neste podcast espero eu eu e o Pedro será totalmente diferente do que estamos hoje do que que é agora mas basta pensarmos a forma como estamos hoje não tem nada a ver com a forma como seria possível há 10 15 anos exatamente agora a vida acelerou o triplo todo exatamente está aqui a forma como eu explico que a inteligência artificial exatamente não é a Sofia que vai apoderar do mundo ou destruir o mundo até porque os seres humanos nisso são muito bons a fazê-lo já sozinhos já estão a conseguir bastante bem e que a inteligência artificial poderá ser sim a resposta para grande parte destes desafios que nós não estamos a conseguir lidar sozinhos portanto e que a inteligência artificial será certamente a resposta nos últimos se pensarmos de 2000 nos últimos 10 anos nos últimos 20 para agora nunca poderíamos imaginar o momento em que estamos agora só que todos os grandes especialistas alertam no seguinte nós fazemos a comparação e eu próprio faço como quando apareceu o Google mudou drasticamente a forma como utilizamos a internet quando apareceu a máquina de calcular tudo mudou também só que os especialistas alertam não tem nada a ver é outro mundo nós estamos a falar de evoluções tecnológicas neste momento da inteligência artificial ao nível do fogo da roda e da eletricidade esqueçam e não sou não sou eu que o digo são os fundadores da Open AI da DeepMind sim porque a escalabilidade que trazem estas ferramentas é muito exponencialmente em relação à escalabilidade que te traz o passar a haver máquina de calcular estas ferramentas multiplica isso por não sei quantos milhões exatamente são evoluções basicamente a grande comparação neste momento e nas aulas mais mais teóricas nas aulas de inteligência artificial um dos exemplos que eu tenho é que de facto a inteligência artificial é vista como a nova eletricidade portanto é algo que nós não precisamos de falar ninguém fala na eletricidade a eletricidade é uma coisa completamente ausente dos nossos dias reparem eu nós aqui na nossa conversa em momento algum dissemos olha que bom termos eletricidade graças à eletricidade nós podemos fazer este podcast porquê? porque a eletricidade é omnipresente ela está já em todo lado e aqui portanto o que se prevê é que a inteligência artificial nós dentro de 10 anos por trás de tudo vai ser se calhar vai ser paroulo nós dizermos olha fui eu uma ferramenta de inteligência artificial será paroulo se calhar só alguém já assim os mais velho é que vai dizer uma coisa dessas porquê? porque nós vamos dizer fui eu uma yet ela pode ser sabido é óbvio que tem inteligência artificial de uma forma ou de outra portanto e é muito semelhante ao que se passa na eletricidade não é? nós vamos ligar a luz e a partir daí está está sempre ligada a nossa casa está sempre ligada à eletricidade e muito brevemente estará sempre ligada também à inteligência artificial tal como nós será o normal e o usual e isso é muito interessante e mostra que o futuro como é que vai ser eu de facto não sei mas sei que vai ser muito diferente do que qualquer de nós mas olha mas a velocidade o Salomão está aqui a falar na velocidade com que ela própria aprende é estonteante aquilo que eu dizia há bocado e que eu ouvi há dias num vídeo aqui neste no canal youtube OpenAI é isso uma coisa que hoje ainda não dá para fazer daqui a uma semana é obsoleto já dá mais do que isso já mas muito importante as grandes evoluções da OpenAI e de qualquer modelo de inteligência artificial neste momento foram feitas por programadores por humanos a inteligência artificial aprende o machine learning claro que aprende consigo próprio mas o humano é que está a contribuir muito mas não faz mais GPTs não faz a leitura de imagens não faz nenhuma das grandes evoluções que nós vimos na OpenAI não foi feita por AI foi feita pelos programadores a inteligência artificial neste momento tem uma capacidade muito limitada portanto nós estamos aqui eu vou vos mostrar estamos aqui na AG já não estou a partilhar pois não 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 vou partilhar outra vez nós estamos aqui na Artificial Narrow Intelligence é a fase onde nós estamos em que a inteligência artificial consegue fazer a tarefa para a qual foi programada muito bem feita sem dúvida mas apenas isso como exemplo que eu dei ao Pedro esta máquina não sabe tirar cafés não sabe virar um hambúrguer não sabe buscar o correio e até a nossa e não sabe ensinar-se nem tem hipótese ela não tem ela não é programada para programar portanto ela não sabe programar o chat GPT só sabe código de Python porque alguém meteu lá código de Python porque senão não sabia ok nós estamos numa fase muito inicial o próprio nome diz tudo artificial narrow estreita fraca inteligência artificial estreita ou fraca as outras fases serão a inteligência artificial geral que nós podemos chegar nos próximos 10 anos nos próximos 100 os especialistas não sabem o que sabemos é que neste momento nós não sabemos fazer isto em que aí pode realizar qualquer tarefa intelectual que um ser humano poderia realizar exemplo partilhar conhecimento num podcast é algo que a inteligência artificial neste momento não tem forma de fazer e que numa inteligência artificial geral poderia fazer partilha de conhecimento que é muito importante para a evolução não é? que neste momento não existe também pode aprender pode ler um livro pode dizer o que é que eu preciso para fazer esta tarefa preciso saber Python ok quando é que eu tenho os livros de Python manda-me um livro de Python eu vou ler Python ah agora já sei programar Python a inteligência artificial poderá vir a fazer isso caminhar para aí ok sim e numa fase que nós provavelmente já não veremos que é a super inteligência estamos a falar de uma capacidade ao nível das mentes maior do que as mentes mais brilhantes que nós já tivemos em que a inteligência artificial vai superar a inteligência humana mesmo em termos cognitivos e de capacidades de pensamento ou seja vai pensar melhor do que os maiores pensadores que nós já tivemos e que temos a nível humano mas não é a fase onde nós estamos neste momento a inteligência artificial aprende com ela própria uma forma bastante portanto limitada as grandes atua basta ver pelo grande chat GPT que se ele se programasse sozinho a Opa Nair não precisava de um batalhão dos melhores programadores e cientistas do mundo despedia-os e o chat GPT fazia-se a ele próprio não é o que acontece portanto esse medo de vão substituir não é não é real não vão se extinguir alguns alguns milhões de postos de trabalho estima-se que só para a inteligência artificial generativa que sejam olha tenho aqui aí vai roubar os nossos empregos mito aí vai substituir certamente vai mudar o panorama do emprego atualmente vai substituir certas funções e vai criar muitas outras funções em novos campos de atuação como eu e o Pedro que fazemos o trabalho porque criaram algo que foi a internet que supostamente também ou os computadores mas agora o nosso trabalho atenta nisso exatamente não existiria o nosso trabalho se não existisse computadores e não existisse internet portanto o computador que é algo que veio tirar os trabalhos também não é de muita gente acaba por criar outros trabalhos também o que é que nós podemos fazer adaptação e formação contínua é o que nós podemos fazer porque há um meme que diz assim vocês conhecem aquele meme que faz assim com a mão que é o tipo que está a pensar que é inteligente e o meme diz assim AI não vai roubar o meu trabalho se eu programar AI ou se eu trabalhar com AI portanto se tu fores a pessoa que programa AI não ficas sem trabalho de certeza não ficas lá está está aqui o SS carta a dizer da super inteligência se não estamos a caminhar para a ficção do exterminador implacável nós já não vamos ver isso a super inteligência é muito diferente daquilo que temos atualmente aquilo que temos atualmente não tem nada a ver com o que se vê nos filmes é o que vocês disseram há pouco é a Netflix dizer que filme é que gostam e muitas vezes nem acerta não é e o que nós vimos no chat GPT é um exemplo de uma inteligência artificial interessante com um grande desafio que foi superado por eles que era a dificuldade que é o processamento de linguagem natural que é falar com inteligência artificial da mesma forma que falamos com um humano e isso é algo realmente que foi muito bem trabalhado pela OpenAI o exterminador implacável seria ao nível da super inteligência ou até mesmo da inteligência artificial geral só que o nosso exterminador implacável não terá um corpo porque não precisa existe muito essa ideia não é da inteligência artificial juntar os robôs e se unir contra a humanidade mas não é a maior preocupação dos cientistas e dos especialistas a maior preocupação é que quando a inteligência artificial chega a uma fase de inteligência artificial geral tenha objetivos desalinhados com o ser humano não é que ela seja má vamos pensar jogo do Porto-Benfica o Porto é mau o Benfica é mau não eles têm objetivos diferentes o Benfica quer ganhar o campeonato o Porto quer ganhar o campeonato parece o mesmo objetivo mas não o Benfica quer que o Benfica ganhe o campeonato se descrevermos bem a tarefa o Porto quer que o Porto ganhe o campeonato são objetivos diferentes algum deles é mau não prejudicam-se mutuamente se possível sim não é tentam ganhar o jogo mas nenhum deles é mau a inteligência artificial poderá não ser má não é essa grande na realidade a grande preocupação poderá é criar um objetivo que esteja desalinhado com o nosso e isso aí depois pode tornar uma situação complicada numa fase mais inicial o receio é mais até do ser humano é das duas uma o ser humano introduz uma má instrução num sistema que faz muita coisa muito depressa porque nós fazemos erros em todo lado mas quando viramos a água aqui na caneca da caneca não é muito grave quando fazemos um erro no computador ele já se nota que aquilo já já é uma cagada do caraças agora imagina se é num megaprojeto de um cliente ou business to business não é? já fica chateado muito chateado se é num sistema de inteligência artificial que faz muita coisa muito rápido vai dar como tu dizia uma máquina de merda em esteroides e esse é o maior medo para a merda para todo lado exatamente e o segundo é que alguém sem escrúpulos que hoje em dia tem a bomba atómica e que já faz mal que pegue que passa o mesmo com a inteligência artificial portanto podemos ver aqui que o mal não está na ferramenta como a energia atómica não é onde está o mal o mal está em alguém carregar num botão e enfiar com uma bomba atómica num país ou seja o ser humano novamente em questão ou a inteligência artificial até por algum motivo se lembrar de dominar a humanidade ou o que quer que seja é um cenário muito improvável é mais provável que ou alguém se engane e esses enganos vão ser muito trágicos porque são sistemas já muito bons muito avançados em que nós temos muita confiança ou alguém utiliza mal utilizado a inteligência artificial Olha, uma utilização por exemplo diz aqui o Salomão se conhece algum projeto que por sensor a AI consiga detectar e gerar cheiro ao sabor por exemplo tu dás uma bufa desse lado e nós todos conseguimos cheirar É muito interessante não conheço nenhum projeto mas acho muito interessante e mesmo para aquela que falávamos do relacionamento pessoal acho que o cheiro e as outras sensações que vão ser o deve haver muita gente já a trabalhar nisso porque essa área é ouro isso é Ou seja, tu estás a olhar para um perfume na Amazon e conseguires sentir o cheiro do perfume Sim, sim Ou encontraste com alguém virtualmente e sentires o cheiro Sente o que ela tomou banho Sente o que ela tomou banho Exatamente, imagina isso é incrível Muito bom Olha, André tu tens uma capacidade pedagógica brutal tu tens uma capacidade de explicar as coisas muito bem Acho que toda a gente que está aqui concorda Obrigado E pronto e entretanto já lá vão quase duas horas e dez Sim, sim passamos tanto também Faz parte, sabe são muito prática só este ano são mais de 500 horas de formação só este ano Pois é muita coisa É muita coisa E estás a investigar continuamente para o doutoramento que estás a fazer E sem parar e depois a ter e depois a ter eu próprio aulas também que é onde se aprende também não é? Às vezes aprendemos o que gostamos outras vezes também aprendemos o que não gostamos portanto aprende-se sempre ou eu olha vou fazer isto agora gostei e tal isto assim é uma seca isto não se pode fazer porque quando estou do lado de cá também percebo que não funciona Não, mas é brutal estas partilhas estas conversas são brutais porque há sempre qualquer coisinha que uma pessoa olha e diz assim Pera eu posso experimentar isto neste projeto Sim E certamente as pessoas que estão ao outro lado vão encontrar qualquer coisa que já podem começar a explorar nos seus projetos Sim é muito esse o objetivo e se precisarem de ideias podem passar em superhumano.ai traço ebook deixem-me só partilhar aqui o link Ah, partilhe aqui Peraí, está aqui Está aqui o link Deixa-me só ebook Se o ebook tem algum traço Peraí Ah, pois não Volta qualquer coisa Mas eu dei-me só um minutinho por acaso é um conteúdo que já está está oculto portanto eu vou oferecer aqui à tua comunidade Ah, maravilha É só para oferecer normalmente nos webinars ou assim alguma Sim, sim Mas eu vou oferecer aqui à tua comunidade Olha, enquanto faz isso o Salomão está a dizer E é um ebook com 88 promptes para várias áreas e a ideia é que peguem naqueles promptes têm uma explicação também de como usar e criem ideias para os vossos negócios e os completem também Manda vir pá, espetacular Estava a dizer que o Salomão está aqui em jeito de provocação Qualquer dia sai a boneca insuflável com a I Sim, sim Olha, a brincar que o digas Dá-lhe com a ideia É mesmo o futuro É mesmo o futuro porque o ser humano procura muito o conforto viu-se agora não é? Na zona da pandemia todos nós acabamos por estar um pouco ou a maior parte das pessoas está um pouco até mais isolada e sem qualquer problema Olha, mas eu gostei disso Digo-te uma coisa eu habituei-me a estar mais isolado e graças a isso eu decidi tomar várias decisões na minha vida que me permitissem estar mais aqui ou estar neste cantinho Muitas pessoas gostaram Agora? O ser humano tem necessidades algumas físicas outras emocionais que estão a ser já complementadas no Japão há uma crise enorme os jovens não têm é a primeira geração que têm menos relações sexuais com os seus pais os jovens não têm os jovens não se encontram os jovens passam os dias a jogar ou a ver filmes mas não se encontram Lá está precisam desse empreendedor que vai criar o fato que eles vão vestir para terem sensações enquanto estão a jogar estão a ter sensações com o avatar com quem estão a jogar Estão abertos a isso e neste momento existe um mercado e podemos ver pela empresa mais poderosa do momento atualmente que ainda é a Apple juntamente é Open AI para lá caminha qual é o investimento que a Apple está a fazer qual é o investimento que a Meta está a fazer neste momento a Meta está a gastar bilhões no metaverso a Apple está a gastar milhares já vai para a sua segunda versão dos óculos portanto não haja dúvidas que o aproximam vamos para aí vamos caminhar para aí será muito rápido também tal como foi o jato CPT é quando aparecer aquele equipamento que o permite fazer de forma funcional e quase natural porque não é porque alguns óculos até dão-te dor de cabeça não vês bem de lado exatamente sim mas é o caminho olha partilhei aqui ok podes partilhar aí partilha podes partilhar se quiseres vou puxar aqui para o segundo monitor é este ok aí está espetáculo fica aí o livro são 88 modelos já prontinhos a utilizar no chat GPT para vos dar algumas ideias não são prontos tão completos como aqueles que aprendemos no curso com a framework projeto mas são prontos que permitem dar ideias rápidas em que trocam só a tipologia do projeto o objetivo ou o que querem e podem começar a utilizar o chat o chat GPT pá isto vai ser o meu próximo vício já estou a ver é um bom vício é eu vou começar por aqui melhor que as bonecas e socláveis estão aí ouviu-se eu estava ali com brincadeirinha olha mas isto é há aqui tanta coisa para tu ires aprendendo e desenvolindo e desafinando e há tanta coisa que eu gostaria de fazer e chegar a novos públicos ou a novas formas de entregar o conteúdo que agora vai ser possível e sem me trazer um acréscimo significativo de trabalho e de preocupações e de pessoas de recursos humanos que é nenhum vai tudo embora acabou fica aqui já tudo sim sim parece difícil de dizer mas o grande objetivo neste momento grandes empresas procuram e aquilo que como consultor grande parte do trabalho como consultor será com reduzir os recursos humanos e muitas empresas querem recursos humanos não as portuguesas mas algumas maiores querem recursos humanos o mais próximo do zero possível e se for zero melhor ainda porque os recursos humanos são caros em Portugal a inteligência artificial ainda não certamente será taxada no futuro são caros são as pessoas são difíceis de gerir naturalmente é uma tarefa desafiante para todos os empreendedores uns têm mais facilidade outros menos pessoas que nestas áreas se formos bastante analíticos bastante práticos percebemos as relações humanas são ineseficientes são algo em que temos que investir muito tempo naturalmente sem um resultado ali imediato sem garantia de nada exatamente e que no meu caso eu fiz o shift nos últimos dois anos e principalmente agora neste último que foi em vez de estar a pensar opa quando é que vamos escalar a equipa porque eu já estou nesta fase não ter tempo precisar de escalar para fazer alguns projetos e mudei agora foi ok vou rentabilizar então mais o tempo que tenho e vou criar outros tudo que sejam novos projetos conforme desaparecem colaboradores internos aumentam exponencialmente as potencialidades de trabalharmos em parceria uns com os outros sim 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 exatamente é uma cultura para os freelancers porque a ideia será eu falar com um freelancer para ele por exemplo mudar um jeitinho àqueles vídeos com o clap nem que eu pague a pessoa investe ali duas, três, quatro horas dá um jeitinho mas esse freelancer já sabe um GPT já usa um plugin que o faz por ele se estiver a trabalhar se estiver a exatamente se estiver a estudar o que ele vai fazer é vai dizer assim olha e não quer que eu publique já e faça e aconteça e tu pensas quero e ele faz aqui logo para não sei quantos clientes claro já agora e o que é que ele faz o que ele faz é uma app daquelas liga lá a funcionalidade que elas já têm e está ali investe uma horinha duas horas está o cliente feito está o projeto para aquele mês está feita à vença espetacular olha diz aqui o Salomão obrigado pela apresentação sobre este conceito obrigado Salomão obrigado pela tua participação claro estas conversas ficam interessantes também por causa da vossa participação pois é e das perguntas porque são fundamentais se não houver perguntas e não há não é só as neiras quer dizer é só aquela porcaria de eu a dizer metes merda na máquina não estás à espera que seja pudim ainda bem que apareceu mais alguém para pôr alguma decência nesta conversa foi não foi muito bom olha André epá muito obrigado por este tarde inteira que reservaste para estarmos à conversa porque gravámos um episódio podcast e gravámos agora este direto para alguns dos membros conseguiram estar aqui quem não conseguiu estar aqui é muito simples vai aqui no site no meu site silvatrassantos.com já está cá em baixo acessa alunos trabalhar 4 horas por dia no módulo como faço já está cá em baixo esta conversa vamos aqui ao último está aqui como usar a inteligência artificial conversa com André Costa é só clicar aqui já está já está prontinho já está feitinho e portanto olha aqui isto está aqui está com algum delayzinho em relação ao que estás a ver mas está aqui tudo automatizado tudo já está muito bom muito bom isto já está feito não deixem não deixem passar a oportunidade eu sei que é muito fácil dizer depois vejo isso depois pego neste tema agora não tenho mas exatamente este tema é mesmo muito muito importante é algo que vale a pena parar e pensar assim algumas das pessoas mesmo no curso às vezes dizem André eu não vou poder fazer o trabalho porque são tudo sempre trabalhos práticos nós vamos metendo a mão na massa logo nos negócios dos clientes porque eu estou com muito trabalho para propostas e tal e depois por isso é que deves parar uma hora agora para veres como é que o chat de GPT pode ajudar a fazer isso tudo se estás com muito trabalho então é mesmo a altura certa para parares para fazeres o curso porque o curso vai-te permitir já estamos a falar de amanhã e eu tenho pessoas que tiveram o curso comigo numa noite e no dia seguinte já me estão a mandar seja imagens criadas seja e-mail seja texto André mudou tudo isto acabou exatamente as pessoas já estão a aplicar e por isso é que eu digo que se têm se estão com pouco tempo ok então isso quer dizer que são o mesmo estão mesmo a precisar de saber como utilizar a inteligência artificial de uma forma simples prática direta não é para para especialistas não estamos a falar de um conteúdo para especialistas é mesmo para pessoas comum que o querem utilizar no dia-a-dia das tarefas mais simples aquelas mais mais complexas olha diz aqui que o preço vai subir de 97 para 197 quando sim sim está em em Black Friday está em Black Friday está com 51% de desconto o curso já oferece anuidade portanto ficam com o curso e com anuidade já na comunidade que dá acesso a todas essas vantagens que tem aí e comunidade que vai ter Telegram também vai ter vamos criar vou pôr aí grupo do WhatsApp e Telegram obrigado sim sim claro para quem já estiver mais habituado a trabalhar com o Telegram vamos também adicionar e de facto vale muito a pena não só pelo curso e pelos conteúdos mas também pela própria comunidade de pessoas de toda a cidade de todos os negócios experimentar uma coisa que a mastigou como tu dizes e que está ali a partilhar e partilhas sabes temos o feedback podemos ver aqui no curso das coisas que eu mais gosto de ver é ver isto é às vezes ir para responder a uma questão é como no Telegram do Investir na Bolsa acontece-me isso ir para responder a uma questão e já está tudo respondido e as pessoas a partilhar aqui a partilhar o que fizeram nas ferramentas temos aqui pessoas que nunca tinham utilizado a inteligência artificial a fazerem trabalhos a mandarem trabalhos vamos mostrar aqui coisas espetaculares por exemplo aprendemos aqui a fazer uma fotografia vamos ver se está para ver com fundo uma coisa super realista a tirar um fundo de uma imagem não mostra e tu consegues fazer olha por exemplo tirar o fundo de uma imagem consegues fazer isso sem ser na versão fazer o que? com o 7GPT? não com outra ferramenta mas melhor eu amanhã hoje já não amanhã já vou comprar o curso melhor e mais rápido Pedro do que o que eu faço com o Photoshop eu na faculdade no curso de multimédia numa licenciatura eu ensino com o Photoshop muito rápido porque faz parte dos conteúdos e depois ensino com a ferramenta porque não faz sentido eu mandar aquela malta para o mercado tirar o fundo em Photoshop que é tão demorado quando em 2 segundos fica com um muito melhor aspecto na ferramenta então aqui o que eu ensinei foi criar fundo criar imagem no chat GPT e noutras ferramentas gratuitas para quem não tiver o 4 tirar fundo e juntar as duas e estamos a falar aqui este membro não é dos nossos membros mais novos provavelmente até o mais velho já tem já tem um pouco mais penso que pouco mais de 50 não é alguém que nasceu e toco nisto na idade não é porque não seja capaz porque já provou que sim é porque muitas pessoas desta idade não pegaram num computador aos 30 35 40 se calhar alguns agora mas de facto aqui tem a prova de uma pessoa que está em imigração de carreira e que já está a utilizar esta foi utilizada para uma foto de perfil criar uma foto de perfil mais entusiasmante como a de Pedro assim e eu mais esta foi o objetivo e aqui é um exemplo muito prático do dia a dia de como se pode utilizar estas ferramentas para algo tão simples quanto criar uma foto de perfil pois lá está para quem não percebe porque esta foto está recortada não tem fundo não tem fundo é para este fundo amarelo encaixar ali bem no recorte dos cabelinhos é porque senão não dava se tiver fundo fica sempre com aquele fundo exato e assim se tirarmos o fundo depois podemos pôr onde quisermos inclusive dos nossos produtos uma coisa é termos um produto numa foto toda branca outra coisa é tirarmos o fundo metermos um fundo super entusiasmante se for um creme metermos uma natureza uma água a cair o produto lá a forma como vai chamar muito mais a atenção no nosso site é muito maior a mesma coisa com o ebook uma coisa era eu escrever não sei se ainda tens aí se quiseres partilhar tem 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 uma coisa é escrever ebook 88 prontos outra coisa é fazer assim uma capinha olha mas até agora vou dizer o que eu disse ao Rodrigo Santarém os ebooks não deveria estar assim deveria estar com um um telemóvel um tablet sim sim também uso uso as duas uso as duas pessoas mas sabes que isso ainda funciona bastante bem a pessoa associa ao livro não é? ao livro portanto é a associação que nós temos mas sim também gosto do da versão do tablet olha André não te ocupo mais já estás farto de estar sentado já estás habituado exato agradeço-te mais uma vez está aqui o SS Cartas e o Salomão é que o convidou para estar aqui presente obrigado Salomão pela partilha que fizeste e Pedro quero-te agradecer já andava para falar contigo há muito há algum tempo não é? porque nós falámos penso que já é a terceira vez assim em podcast já falámos pessoalmente e de facto fico sempre contente e sinto sempre muitas vezes não às vezes respondo aos e-mails mas muitas vezes penso em em partilhar contigo estas estas novidades porque tens acompanhado o meu percurso e acompanhaste desde uma fase em que eu ainda trabalhava por conta de outrem e que falavas falava contigo e com o Francisco nunca mais me esqueço dele falar que era possível fazer 5 mil euros por mês em avenças e eu achar isso o quê? que não era para mim se calhar era para vocês era para os outros e acho que se algum dos teus dos teus das pessoas achar isto o que eu quero dizer é que nós partilhámos no outro no outro no outro podcast que é eu trabalhava por conta de outrem como muitos de vocês trabalham e comecei o meu negócio como um side project uma das áreas de atividade que entretanto o Pedro acompanhou inclusive falámos recentemente sobre o nome entretanto deixou de ser um trabalho como freelancer a tempo inteiro e passou a uma empresa entretanto com a abertura de um projeto que será em 2024 outra empresa também autónoma e a questão das aulas a questão do curso online obviamente com os conteúdos do Pedro tanto os livros tiveram eu acompanho o Pedro no LinkedIn provavelmente não sei Pedro 2017 ou 18 eu não sei há muito tempo e os conteúdos do do Pedro foram fazendo sempre cada vez mais sentido para mim como para muitos de vocês e o Pedro pôde acompanhar e também apoiar porque inclusive no primeiro podcast eu ainda trabalho com pessoas que me contactaram depois do primeiro do segundo podcast que fiz contigo desde aqui e isso é é portanto é incrível não é uma plataforma que acabas por 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 é incrível também para mim o último podcast que eu vi tive a ver o restinho hoje estamos a falar que foi com o Rui o CEO da Electronics exato estamos a falar de uma plataforma pá realmente o que é mais giro é que numa publicação no LinkedIn o Rui Fonseca da Electronics tinha dito que ouviu o podcast da Averrara e eu assim oh ele ouve o podcast da Averrara como assim eu ouvi pá quer dizer que é um trabalho que não estás a fazer costuma-se dizer que os os bons líderes lideram bem não é as pessoas mas que os melhores líderes que criam outros líderes não tu de facto és uma dessas pessoas rara de se ver hoje em dia que por onde vai passando vai criando valor tu passas não é e as coisas vão florescendo não é toda a gente naturalmente é quem está no momento e tem a oportunidade e de facto mais uma vez nesta fase em que em que eu próprio estou também em evolução estou com uma aí estou com uma chata de GPT é muito bom mas eu fico super curioso sabes que tu e mais algumas pessoas não são muitas eu tenho vindo a seguir o percurso delas e depois tenho a curiosidade de perceber eu quando comecei a ver publicações tuas neste projeto superhumano.ai eu pensei logo eu tenho que falar com o André sobre o que ele está a fazer porque eu quero saber os passos seguintes que ele já deu e de que forma é que tu abraçaste esta esta área comecei a achar muito interessante as partilhas que tu ias fazendo e e para mim é uma coisa que me dá um orgulho brutal poder ir partilhando ideias com pessoas como tu porque tu és uma ave rara estás a perceber tu és daquele tipo de pessoas que não vai parar de ser curioso não vai parar de querer aprender e eu gosto de pessoas assim e gosto de conversar com pessoas assim porque eu também cresço ao trocar ideias com essas pessoas e é espetacular poder ir partilhando este caminho contigo e tudo isto entretanto vou partilhar os nossos videozinhos ok vou partilhar no TikTok e nos rei vamos voltar a recordar temos ali coisas boas estava a ouvir aquilo continua a fazer sentido aquilo que tínhamos visto no vídeo pequenino e em breve a ver se temos a oportunidade de fazer um almacinho aí em Viseu quando eu passar eu aviso ou uma apresentação qualquer ah tu estás no grupo também dos investimentos na bolsa ainda não te juntaste à comunidade ainda não ainda não mas nós fazemos um jantar anualmente e eu este ano vou não sei se vai haver de Natal mas se eu ver não 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 normalmente fazemos ali mais para o verão no início do verão mas como há muita gente que também está fora do país disseram se calhar o ideal era fazer tipo em maio já é primavera porque o restaurante onde nós nos juntamos é de um membro do curso online em Comafiel pronto e então tem um terraço espetacular então convém que seja se já não tiver a chover melhor ainda era então nós temos aqui se fosse ao meu site está aqui o segundo conto jantares eu vi aí o Hildeberto a falar também que eu conheço espetáculo e então em 2024 acho que vamos fazer em maio vamos fazer para podermos aproveitar já o bom tempo e mais uma vez voltarmos ao espaço porque até isto é giro estamos a fazer o encontro anual num restaurante que é de um membro do curso sim claro tudo isto é muito importante são pequenos ex num mundo tão competitivo e tão desligado parece que hoje em dia está toda a gente desligada de tudo e é é importante quando se consegue criar uma comunidade que realmente funciona e funciona está a visto não é tivemos aqui a falar os teus membros já estão aqui curiosos interessados já se inscreveram inclusive na outra área vamos conhecer outras pessoas sim espetacular e quero ter mais mais este convite mais este bocadinho aqui para podermos falar aprendo sempre muito quando falo contigo é um privilégio para mim é recíproco tens noção disso considero-te como um como um como um mentor de facto os meus mentores não são dos Estados Unidos são pessoas do dia a dia do nosso do nosso país e que enfrentam as nossas dificuldades e conseguem superar superar com um estilo e com boa disposição que não é só superar é superar e não ficar doido no percurso o que não é o nosso país não é? Exato exato também num curso ou num webinar ou num conteúdo gratuito ou mesmo no próprio curso super humano André obrigado por tudo obrigado vamos descançar até a próxima para casa obrigado a todos pela vossa obrigada a todos